Boa noite a todos. Vamos dar início à quarta e última sessão plenária do Colóquio Internacional Marx e o Marxismo 2017. Lembrando que o evento continua amanhã, não acaba hoje. Amanhã retornamos às 13, com atividade cultural Os Dez Dias que Abalaram o Mundo, da companhia Ensaio Aberto, aqui mesmo no auditório, entre 13 e 14. Só para lembrar, um aviso que já foi feito ontem, o espetáculo estreia em outubro, mas amanhã eles vão apresentar aqui duas cenas adaptadas ao espaço, seguidas de um debate sobre a Revolução Russa e o espetáculo. Amanhã também a Natália vai estar aqui para fazer aquela venda de ingressos antecipados, com 80% de desconto, então quem quiser aproveitar, amanhã teremos aí não só a apresentação, mas também a venda antecipada de ingressos para o espetáculo. Às 14h30, então, teremos o minicurso 2, com o professor Kevin Murphy, chama O Soviete de Petrogrado em 1917, seguida do lançamento de livros, que acontece aqui no auditório também, entre as 18h30 e as 19h. O lançamento de livros continua junto da confraternização, lá na sede da Aduf, que fica na rua Lara Vilela, número 110. Assim como ontem. Então, teremos o lançamento amanhã, mas quem esteve aqui ontem viu que fizemos uma espécie de pré-lançamento do livro do nosso queridíssimo professor Maurício Vieira. O livro chama Marx, Espinosa e Darwin, Pensadores da Imanência. Livro esse que também é o terceiro volume da coleção nossa, de livros, que chama Niep Marx. Sim, temos um exemplar aqui na frente. Obrigada. Então, assim como foi feito ontem, nessa sessão de hoje, vamos abrir um espaço para fazer também uma espécie de pré-lançamento da nossa revista, que é a Marx e o Marxismo, uma revista do Niep Marx, que está com um número novo recém-saído do forno. Então, em primeiríssima mão, eu chamo o João, que é um dos editores da revista, para fazer essa breve apresentação. Eu fiz questão de manter esse espaço aqui, tomando um pouquinho do tempo da exposição, porque é preciso tornar público um problema, que acometeu a revista nos últimos anos e meio. A UF foi atacada pela política de austeridade, não só desse governo, mas dos anteriores também, do governo anterior, sobretudo. O que aconteceu em particular com as publicações da UF é que o setor que cuidava disso, na área de informática da UF, teve o pessoal reduzido de 18 funcionários para 2. Muitos periódicos, alguns tradicionais, perderam o banco de dados todo nesse processo e a nossa revista sofreu menos. Ela simplesmente saiu do ar por quase um ano, de maneira intermitente. Outras desapareceram, o periódico acabou. A gente conseguiu salvar a revista, migrar para outros servidores, etc. Enfim, a revista nunca ficou totalmente fora do ar, mas ela desaparecia de vez em quando. Isso causou um incômodo tremendo, sobretudo, para a gente, porque era uma coisa que mata uma publicação, ela não ser publicada. E uma revista online só tem esse meio de publicação. Mas, enfim, a revista foi ao inferno e voltou. Está viva. Lançamos duas edições nos últimos três meses para acertar a periodicidade da publicação. E a gente espera contar com uma avalanche de submissões. Eu sei que todo mundo fica lá preocupado com os critérios da Capes e se a revista pontua bem. Dane-se a Capes. É uma publicação marxista, comunista, etc. Vamos fazer dela uma grande publicação. Muito obrigado, a revista Lanças. Bom, o índice? Rodrigo, pode descer. Rodrigo, de repente, você pode descer aí para mostrar pelo menos o índice para o pessoal? Além da belíssima capa. Bom, obrigada, João. Bom, sei que vocês devem estar ansiosos, claro, para ouvir os nossos convidados, então eu prometo ser bastante breve, mas eu não podia deixar, nessa nossa última sessão plenária, antes de passar o microfone para eles, de reforçar aqui alguns agradecimentos especiais. Em primeiro lugar, a direção da Faculdade de Economia, em especial os funcionários, queria fazer um agradecimento especial aos funcionários da limpeza, o pessoal da segurança, o pessoal da secretaria, infelizmente, que são as pessoas que, de fato, fazem a faculdade funcionar. Então, aqui eu não tenho como citar o nome de todos, e, enfim, também não queria correr o risco de ser indelicada e deixar alguém de fora, mas eu já agradeci pessoalmente e queria agradecer também publicamente a Caroline e a Cristina, que são funcionárias da secretaria, que fizeram um esforço enorme logístico para garantir o espaço para a realização das nossas mesas coordenadas, que aconteceram ao longo dos três últimos dias. E agradeço também a direção e aos funcionários da Escola de Serviço Social, que é vizinha aqui do lado, pelo mesmo motivo. Então, eles também nos receberam, sempre nos receberam muito bem. Esse ano não foi diferente. Uma parte das nossas mesas coordenadas, uma parte aconteceu lá. Agradeço também ao Programa de Pós-Graduação em Economia, ao Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro e, mais uma vez, à CAPES, pelo apoio financeiro. Queria agradecer também aos palestrantes e que não só aceitaram o nosso convite, mas, ao longo dos últimos dias, nos presentearam com aulas excelentes e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Mas, para encerrar essa minha série de agradecimentos, eu queria muito, sinceramente, agradecer a vocês, a todos vocês que têm participado do nosso evento. agradeço, portanto, não só pela participação, mas também pela colaboração. Quem frequenta o nosso evento, e esse evento já acontece há algum tempo, sabe que aqui no NIEP, tudo é feito pela gente. São os professores e os estudantes do NIEP que, com muito esforço e poucos recursos, realizam esse evento, e isso vai desde as tarefas mais complexas, tipo nossos magníficos formulários, uma novidade do coloquio do ano de 2017, formulários de Marcelo Ramos. Cadê Marcelo? Marcelo foi o criador daqueles formulários. Enfim, temos o pessoal da filmagem, Tiago e equipe, enfim, filmagem e edição. Também a gente tem um pessoal bom trabalhando nisso. Mas vai também até as tarefas mais simples, tipo passar o cafezinho, carregar camisas pelo Saara, enfim. E, por falar em camisas, esse é o nosso logo, para quem não sabe, ele foi elaborado por um ex-estudante do NIEP, o Rômulo, que agora é pesquisador associado. O Rômulo está na Alemanha, e ele não sabe ainda do sucesso que foi a venda das camisas. Quem não conseguiu garantir a sua, acredito que só no próximo evento. Não sei, talvez a gente possa pensar em um esquema de encomendas e tal, mas o que eu queria dizer é que a exceção dessa camisa do NIEP, que foi produzida com o logo de autoria do Rômulo Matos, o restante das camisas, incluindo a parte gráfica do evento, foi toda feita pela nossa queridíssima Renata Vereza, enfim, amiga do NIEP. Então, uma salva de palmas aí, especial para a Renata, que também nos presenteou com essa, não só com as camisas, mas também com a arte do evento, cartazes, enfim. Bom, em suma, o que eu queria dizer é que, diante disso tudo, para a gente é muito gratificante poder reunir uma plateia tão qualificada quanto essa, e mesas coordenadas também de altíssima qualidade, como a gente viu ao longo dos últimos dias. Para quem não sabe, foram 64 meses e 232 trabalhos apresentados, e eu espero que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, para finalmente dar início à sessão plenária, hoje o tema é a revolução contra o capital, uma pergunta. Temos na mesa hoje com a gente o Rúlio Gambina, vindo da Universidade Nacional de Rosário, Argentina. O Paulo Eduardo Arantes, da USP, e Marcelo Badaró Matos, daqui de casa, o Finiep Marx. Então, como combinado, a gente vai seguir a ordem de exposição, tal como se encontra na programação, começando com o professor Rúlio Gambina. Muito obrigada. Boa tarde. É tudo o que vou dizer em português. Agora, sigo em espanhol, pido desculpas, trataré de falar despacio para que se pueda entender. Até agora vamos bem. Bom, em primeiro lugar, um grande agradecimento por a invitação a participar de esta importante actividade. para que o professor Rúlio Gambina me llevo o programa com um despliegue enorme de ponências, de mesas redondas. É muito satisfatório venindo de um país vecino, ver este auditorio completo. A verdade, felicidades aos organizadores e isto demuestra que há interés por discutir a Marx. Há interés por discutir a revolução. E me parece que é um ponto muito importante. Nós venimos de fazer na Argentina praticamente toda a esquerda intelectual marxista organizamos um encontro e nos costou muito conseguir ponências, presencias e público. Con o qual não estamos em um momento de auge da perspectiva crítica da economia política ou da perspectiva revolucionária. Por o qual tem que pensar seriamente em os temas a que nos convoca a discussão de esta mesa. A excusa é um artigo de António Gramsci onde planteava que a revolução rusa era uma revolução contra o capital de Carlos Marx. E me parece que é importante analizar o tema que o acen 잘�ada para que que a que a que se aconteceu de E significa a aparição do tomo 1 do Capital há 150 anos. Não é uma questão dogmática, mas com o surgimento sistemático da crítica da economia política há 150 anos, o pensamento relativo ao orden econômico da sociedade se dividiu de uma maneira definitiva. E se miramos desde hace 150 anos até cá, o que temos é um amplio abanico de crítica da economia política onde há muitos matizes. Há matizes entre nós, entre nós os que leemos a Marx, os que estudiamos ou ensinamos a Marx, e entre nós sobre quais são as ensinanzas que trae o pensamento de Carlos Marx especialmente no Capital. É um tema de discussão de hace 150 anos, mas que se projeta na atualidade em uma diversidade de pensadores que se reconhecem em Marx com conclusões diferenciadas. O surgimento da crítica da economia política marcou uma divisão muito clara na disciplina. E Marx foi ultraminoritario em la academia de seu tempo. E, lamentablemente, o pensamento renovado, atualizado de Carlos Marx em atualidade, segue sendo marginal em academia. E por isso é um grande desafio trazer de novo a Carlos Marx e as suas conclusões. Para mim, o aporte mais importante de Marx na crítica da economia política foi develar o origem do excedente econômico. e hoje segue sendo esse o núcleo central que explica a organização e o desenvolvimento do capitalismo mundial. Podem haver variado as formas da explotação capitalista, mas o origem do excedente segue sendo a explotação da força de trabalho e a explotação dos benefícios comuns ou recursos naturais. No em vano, Marx recuperou em Petty, em William Petty, aquilo de que o trabalho é o padre e a natureza é a madre da riqueza. E, se miramos a América Latina, América Latina segue contribuindo com força de trabalho e com enormes recursos naturales para o modelo de acumulação contemporânea do capital. Com o capital se funda, se dan os fundamentos da revolução, mas não há líneas no capital sobre a estratégia da revolução. 50 anos depois, os bolcheviques generam o grande acontecimento da revolução rusa. A acontecimento que vai modificar a história contemporânea da humanidade e que supone um desafio no presente. É a primeira vez que durante um tempo prolongado já não há só presença do capitalismo no sistema mundial. Aunque hoje nós podamos incluso discutir se a União Soviética foi socialista ou não. Mas esse é outro problema. o importante é que no imaginário social popular mundial se instalou a possibilidade de uma sociedade não capitalista, que em 1945 significou plantear um mundo bipolar. Hoje, já sabemos, transcurrido mais de duas décadas, que essa história se terminou. E, de pior modo, hoje dizíamos, não se levantou nem uma pluma contra a caída da União Soviética. E é para pensar, quando caem alguns, dos governos que nós creemos inamovíveis. Estou falando da América Latina. E se alguém não entende, estou pensando em Brasil também. Digo para que pensemos nos acontecimentos sociais de masas. A revolução rusa e a luta por o socialismo foi uma questão de masas. mudou a história e gerou a expectativa por a revolução. Com a octubre, há ruptura de a unilateralidade do capitalismo. E eu acho que esse é um tema totalmente oportuno discutir no presente. Por isso, os 150 anos do capital e os 100 anos da revolução rusa, bem vale a pena que a discutamos com muitos argumentos. Não é uma questão de consignas, mas de argumentos. este é um tempo onde tem que disputar muito a consciência da sociedade. Tem que disputar a inteligência. Tem que disputar a inteligência. Tem que disputar conceptualmente onde está parada a humanidade. em este tempo do 2017. Por isso vem bem a excusa de Gramsci. Porque o artículo de Gramsci merece várias considerações. Tem que ler o tempo em que se escreveu e pensar com quem em que se escreveu e escreveu e escreveu em 1917. Em primeiro lugar, é uma polêmica com o marxismo oficial. Eu olava a revista Marx e o marxismo. Bom, o primeiro não marxista era Marx e vale para que pensemos seriamente quando Marx negava seu carácter de marxista. Me parece que é muito importante pensar que tampouco deveria falar-se de marxismo porque o que há é marxismos. Há diversas leituras sobre Marx, sobre o capital, sobre a obra conjunta que estamos começando a conhecer agora, porque muitos textos recién se estão publicando contemporaneamente. E, por tanto, o que Gramsci discutia em uma revolução contra o capital era a apropriação de o que hoje poderíamos denominar o marxismo vulgar há 100 anos. De um marxismo que havia sido colonizado por o revisionismo, o sindicalismo, o sindicalismo, o electoralismo. E tem que ver com processos nacionales, principalmente na Alemanha, a terra de Marx, o que se conhece como o debate Bernstein, e uma interpretação de o que suponía ser marxista. E se Marx, acabo de dizer, gera uma ruptura epistemológica em os estudos da economia política, também na teoria da revolução, tem que pensar em rupturas epistemológicas contemporâneas. E não se pode funcionar repitindo consignas, se não se requiere profundizar o que significam as formas concretas do despliegue do regime do capital, os modos, as formas de a acumulação capitalista e, por tanto, as formas de a dominação. Gramsci, quando escreve, não conhecia o capítulo inédito do Capital, escrito para ser publicado com o tomo 1, onde aí claramente se esboça a perspectiva revolucionária que não está explícita no tomo 1 do Capital. Por isso, a primeira consideração que eu quero fazer é que o debate de Gramsci é contra o marxismo oficial. E a pergunta que um tendria que fazer para atualizar o debate é, bom, se há em nossos países versões de marxismo oficial. Se existe uma base doctrinaria para cristalizar que coisa é o marxismo. e, em esse sentido, eu me apuro a dizer que o rescatável de Marx é a invariancia de Marx na crítica ao capital, incluída a crítica ao seu próprio desenvolvimento. Para que se entenda, a plusvalia não está desde sempre nos textos de Marx. A plusvalia aparece dez anos antes de que se publique o tomo 1 do Capital. E isso não quer dizer que os textos previos, por exemplo, os manuscritos económicos filosóficos, não são fonte de inspiração contemporânea por o que supone a alienação do trabalho. Por isso, uma consideração general é que a Marx tem que ler ele em toda sua magnitude. Tem que ler ele antes da plusvalia, tem que ler ele com a plusvalia e o capital, e, sobre todo, com os textos posteriores que estamos conhecendo alguns agora. O texto de Gramsci é uma crítica ao marxismo hegemônico, ao marxismo oficial, ao marxismo revisionista, ao marxismo etapista, mas é um elogio à subjetividade revolucionária dos bolcheviques. O que critica Gramsci é essa leitura que ainda existe de que o socialismo ou o comunismo requer do desenvolvimento pleno do capitalismo. Isso é um problema. Isso é um problema porque a revolução russa seria uma ilógica, teórica, nem que falar da revolução china, da revolução cubana, ou qualquer imaginário de socialismo em países como Venezuela ou Bolívia. Bolívia, que se não fosse por Paraguai, seria o país mais empobrecido de Sudamérica. É um problema essa leitura mecânica de que o socialismo é essa etapa a continuação, posterior do desenvolvimento capitalista. que diz com muita inteligência Gramsci em seu artículo, o capital era o livro da burguesia em Rusia, não o livro do proletariado. Isso não é uma crítica a Marx, se não é uma crítica aos que haviam assumido a tradição do pensamento teórico no caso ruso, porque inmediatamente elogia a subjetividade, o conflito, a luta, a capacidade do povo ruso para generar o processo revolucionário de octubre do 1917. Há uma crítica directa, explícita, a Marx com isto do etapaismo, mas, bueno, Gramsci não podia conhecer, por exemplo, a correspondência de Marx com Vera Zasulich, onde aí Marx expressamente señala que se hubiera revolução em Rusia, 1881, dois anos antes de morir Marx, se hubiera revolução em Rusia, isso estimularia a luta de os trabalhadores dos países capitalistas desenvolvidos em Europa ou nos Estados Unidos, e isso permitiria o processo de revolução mundial que era a expectativa, e incluso um tema que deveríamos discutir muito nós, porque aí agrega Marx que se a revolução em Rusia inspira revoluciones em os países capitalistas desenvolvidos, isso resolveria o atraso tecnológico relativo e se poderia passar da comuna rusa a construção do socialismo sem passar por o capitalismo. Se nós hoje, 2017, vemos a realidade boliviana da economia plural que inclui a economia comunitária que vem da tradição dos povos originários e sabemos do atraso das forças produtivas que há em Bolivia. Muito disso escrito e sugerido por Marx nos pode ajudar a pensar que não é necessário o desenvolvimento das forças produtivas em cada país atrasado para generar condições de possibilidade da revolução. que a revolução não depende só e tão só de condições objetivas de desenvolvimento das forças produtivas, mas sobre todo das condições subjetivas políticas ideológicas da expectativa por a transformação revolucionária da sociedade. E, nesse sentido, vale o papel das pessoas. E aqui, até agora, he hablado, he nombrado várias vezes a Marx, e ao que tem que nombrar é a Lenin, também muito discutido na atualidade, inclusive, suas tesis teóricas relativas ao próprio imperialismo. Mas Lenin, o que asume é um papel histórico fundamental para que exista revolução rusa. é um debate não sempre em maioria contra o comitê central do Partido Socialista Obrero de Rusia. do Exilio de Lenin e seu retorno bajo novas condiciones permite passar da tesis antiga de principio do siglo do que fazer muito concentrado no partido de vanguardia, a as tesis de abril e a a concepção de todo o poder a os soviets. Até o cansancio se instalou uma imagem de que o socialismo é não democrático, em um imaginário onde a democracia é a democracia capitalista, onde a democracia é a democracia de Trump, onde a democracia é a democracia de Macri na Argentina ou a democracia de Temer na Brasil, porque isto é democracia, entre aspas, mas, é democracia, são os mecanismos constitucionales que permitem que Trump presida nos Estados Unidos, que Macri presida na Argentina com consenso social masivo electoral. por isso, é importante Lenin e o papel das personalidades na história, para generar essas condições de, em determinado momento histórico, produzir um fato que vai mudar a história da humanidade. com o qual, é, por um lado, pensar em Marx e a sistematização de a crítica ao orden capitalista como invariante e a voluntade e decisão de organizar força social e política para concretizar a revolução, terminar con a unipolaridade do capitalismo e começar a construir o que a humanidade ainda não construiu, que é o socialismo. Fidel Castro se moriu reiterando até o cansancio que nadie sabe que é o socialismo. que o socialismo é ainda uma asignatura pendente da humanidade, que é superação do capitalismo, mas que é um trânsito que deve recorrer o protagonismo social popular. Por isso, todo o poder aos soviets é todo o poder a democracia popular, a creatividade popular, que é algo que creo que nós temos que plantearnos para nossa contemporaneidade. da humanidade. En definitiva, me parece que o que nos enseña o rápido artículo de Gramsci, saludando a revolução rusa e criticando lecturas vulgares das ensenanzas de Marx, nos tem que traer a nós a reflexionar. Para mim, dois grandes temas que pretendo com isto que estou compartilhando com vocês. Primeiro, esta generação, os que estamos aqui, estamos desafiados a fazer a crítica do capitalismo da nossa época. O capital é essencial, mas não alcança com o capital. Tem que seguir a crítica do capitalismo da esta época. quais são as formas de alimento e desarrollo do processo de acumulación de capitales. E como en ese marco do processo de acumulación de capitales se dan procesos políticos que reproducen o processo de acumulación de direita e com versões de esquerda. Que quero dizer con isto? E para que pensemos lo transcurrido do siglo XXI en Sudamérica, quanto ha habido en Argentina, en Brasil, en Sudamérica de modificación do processo de acumulación de capitales en estos 10, 12 años de gobiernos con el adjetivo que se quiera. Gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, en fin, el calificativo que se le quiera poner. No quiero discutir el calificativo. Lo que quiero es recuperar aquello de Lenin, de la discusión con el electoralismo, con el sindicalismo, con el revisionismo, y poner por delante la impronta de la transformación de las relaciones sociales de producción, la búsqueda y el aliento a nuevas formas de organización económica de la sociedad. ¿Cuánto de eso hay en los procesos latinoamericanos? Lamentablemente, sobre Venezuela nos informamos por lo que dice la prensa del sistema. y muy poco conocemos la organización política y económica de las comunas en Venezuela. Y eso nos impide entender que en la propia constituyente venezolana actual hay una disputa entre quienes imaginan la reproducción de la lógica estatal tradicional y quienes pelean por una lógica de un poder de comunidades, por un poder popular. Es una contradicción al interior del proceso venezolano. Creo que, lamentablemente, en el amplio abanico de la izquierda del movimiento popular hay escaso conocimiento de ese proceso de construcción alternativa. Algo así como que no se valora suficientemente lo que representaban los soviets en la Rusia del 17 hace 100 años. Y ese es el germen de una democracia alternativa. Por eso digo dos cuestiones. Una es la crítica del capitalismo y la otra la organización social y política para avanzar en el proceso de revolución. No hay revolución sin organización social, política y protagonismo y participación democrática de los pueblos. Por eso necesitamos discutir los dos planos. discutir el plano de la teoría, cómo funciona, cómo acumula, cómo domina el capital en nuestro tiempo. Pero también cómo reproduce una subjetividad favorable a la ofensiva del capital y por lo tanto generar una subjetividad, un sentido común de carácter alternativo. al mismo tiempo que el capitalismo amplía la relación laboral en todo el mundo, lo que genera es la fragmentación de la clase obrera. hace dos días, el día martes, segunda, tercera, terza, terza feria, hubo una gran movilización obrera en la Argentina. Estaban trabajadores, aunque no entiendan el tipo de cambio, había trabajadores que ganan 50.000 o 60.000 pesos mensuales y había trabajadoras y trabajadores de movimientos populares que ganaban, que ganan, el 10% o el 8%, pero todos movilizados en conjunto. El capital en tiempo contemporáneo fragmenta las demandas del movimiento obrero, dividiendo a unos de otros y un desafío para la revolución contemporánea, es articular la demanda por otra sociedad con independencia del ingreso que tengan los trabajadores más pobres y los trabajadores que perciben más ingresos. Lo que tiene que unificar es la característica de trabajadora y trabajador. y la unidad de trabajadoras y trabajadores en cada país, en la región y en el mundo es una demanda de época. Yo me quedo con el Marx del capital, sí, pero también con el Marx de la Asociación Internacional de Trabajadores. Con el Marx del manifiesto de la Liga de los Comunistas. Un grupo político ultraminoritario pero con vocación de transformar la realidad, de construir el tránsito del capitalismo al socialismo. Por eso creo que el debate que estamos teniendo, el que han tenido ustedes estos días, los que estamos desarrollando en todo el mundo, con la excusa del 150 aniversario o el centenario de la revolución rusa, nos sirve para pensar los tiempos actuales en el recorrido histórico desde hace 150 años, desde hace 100 años para acá. y pensar que necesitamos las dos cuestiones. Desarrollar la teoría, pero una teoría no para escribir muchos papers o artículos que son muy importantes que aparezcan en las revistas, por supuesto, pero son artículos para organizar al movimiento popular. Son artículos que tienen que ser síntesis de las luchas populares que hoy existen y no son necesariamente conocidas en nuestras academias, en nuestras aulas, en nuestros seminarios. Hace falta más síntesis teórica de una práctica social revolucionaria que existe. Desarrollar una teoría para disputar la subjetividad, para disputar la conciencia, la voluntad transformadora, y en ese sentido no cristalizar ninguna de las categorías o de las opiniones vertidas por los clásicos y cuando digo clásico voy más allá de Marx, Engel, de Lenin, voy a Gramsci, voy a Mariátegui, me vengo con Fidel, me vengo con el Che, que son todos clásicos a su modo, de su manera, y lo que se requiere es desplegar, desarrollar una generación de teóricos y revolucionarios contemporáneos para que podamos manifestar en este tiempo de tantos desafíos la construcción de una alternativa para hacer realidad la transición del capitalismo al socialismo. Termino con esto, nosotros estamos asistiendo a una brutal ofensiva del capital. hace ya más de 40 años que empezó con las dictaduras y el terrorismo de Estado en el cono sur de América. En nuestros territorios se ensayaron las políticas que hoy son tendencia universal, pero a comienzos del siglo XXI acá en nuestros territorios también se generaron condiciones subjetivas para obstaculizar la ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad. El mundo entero miró hacia Sudamérica e incluso algunos copiaron a su modo las estrategias desplegadas en nuestra América. Estoy pensando en Grecia, estoy pensando en España, pero creo que nosotros acá en Sudamérica tenemos una deuda con nuestros pueblos, con las expectativas que generamos en otros pueblos. Y si la revolución rusa fue una experiencia para llevar a la práctica la propuesta de un imaginario civilizatorio alternativo. Bueno, creo que ese es el desafío para nosotros. Pensar en el 2017, hoy, no en un futuro lejano, la posibilidad de recrear condiciones teóricas y prácticas para hacer realidad la revolución. muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Julio. Paso ahora la palabra al profesor Paulo Eduardo Arante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. a todos. Quiero también agradecer el convite del NIEP, no es ruso, pero suena como ruso NIEP, Marx, y también muy comovido con la gran presencia, pensé que fuémos una especie de extinción, pero sobrevivemos aún. Al final cuando entré en la universidad viu o cartaz ali, bem-vindos, Marx e Marxista, eu estava certo que estava entrando em uma reserva ecológica, mas, em todo caso... E suposto, é óbvio que eu também estou condenado, como o Rúlio, a comentar o artigo do Jovem Gramsci, publicado em novembro, fins de novembro de 1917, na Ordem Novo, uma revolução contra o capital, o capital livre, não a relação social, era contra isso. Mas, pensando, então, vou tomar um pequeno desvio até chegar no Gramsci. Obviamente, a sugestão do título é o Gramsci ontem, e como se lê o texto do Gramsci hoje. Qual o significado disso? E a minha digressão é a seguinte, eu vou, no início, apenas um prólogo para termos um termo de comparação sobre o que eu quero fazer, que é comparar essas duas experiências, o que o Gramsci escreveu e registrou em 1917, e o que nós podemos agora perceber relendo aquele texto do jovem Gramsci, cem anos depois, que é o seguinte. Quando eu recebi o convite, eu achei que, enfim, como dever não só profissional, mas dever militante, embora não seja profissional, não seja historiador, nem especialista, eu resolvi me refamiliarizar com o assunto e ver o estado da arte a respeito da Revolução Russa, mas, sobretudo, do de 1917, e ver, enfim, fazer um recorrido do que estava sendo publicado. Óbvio que não há tempo, nem sou esperma, mandei vir meia dúzia de livros para variar, são livros de autores, historiadores, profissionais, competentes, americanos e ingleses, são os melhores, não tem como, a Guerra Fria transformou a história da Revolução Russa, é claro que é honrosas, exceções maravilhosas, na França, na Alemanha, na Itália, mas o assunto é com eles mesmo. E depois, porque eles tiveram mesmo, tiveram acesso privilegiado aos arquivos, já nos anos 70, nos anos 80. De modo que, quando se quer saber, é com eles que nós temos que nos haver. E, sobretudo, porque depois do fim da Guerra Fria, passou aquela literatura mais ou menos vergonhosa e combatente, meio repulsiva, durante a Guerra Fria, tipo Richard Pipes, pelas coisas que eu li, algumas coisas eu li. Então, fui ler para ver o que estavam pensando, e fui ler, obviamente, fui ler a safra, digamos assim, esclarecida, liberal, simpatizante, ou de esquerda, em certo sentido, o que eles estavam pensando, e, por ocasião, está agora nos 100 anos da Revolução, de 1917, que era uma efeméride. Portanto, essa efeméride atrai, renova pesquisa, enfim, suscita coisas, questões. E, nesse meio tempo, nessas últimas semanas, lendo essas coisas, eu li um artigo de uma eminente historiadora da Revolução Russa, que é considerada de esquerda nos Estados Unidos, embora para nós seja uma simpática liberal, quando muito chamada Sheila Fitzpatrick, que é honesta, pelo menos, eles são honestos. E ela, resenhando um desses livros que eu também estava lendo, ela dizia o seguinte, o livro é muito bom, como sempre diziam, o livro é muito bom, muito pesquisado, razoável, mas eu fico me perguntando, por que ele escreveu esse livro? Seguramente, encomenda do editor por causa dos 100 anos da Revolução de 1917, não tem outra explicação. Embora ele seja, esse autor é um grande especialista, é um inglês, um grande especialista e dirige coleções em Oxford sobre história soviética e da Revolução. Mas por que ele escreveu esse livro? Eu já tinha, praticamente, dito tudo, pesquisar, por que ele escreveu? Deve ser encomenda. É uma explicação que ela tinha. Mas o que me chamou, o que em certo momento me chamou a atenção, eu comecei a ler um outro rapaz, é rapaz, eu acho que deve ser rapaz, pelo estilo deve ser rapaz, chama-se Mark Steinberg. Não vou falar do, eu sei que está aqui, eu cruzei com ele, mas não sabia quem era, o Kevin Murphy. O Kevin Murphy é outra geração, é dos anos 70, 80, 90, é outro tipo de história, de história social, depois eu posso falar um pouquinho do Kevin, mas o meu objeto não é fazer uma resenha, não, só essas reações que me interessam. Outro rapaz chamado Steinberg, que também tem três ou quatro livros sobre a Revolução Russa, publicou um agora, também, por ocasião do Centenário, o esplêndido livro, mas, num certo momento, ao terminar o livro, é um livro de história das mentalidades, ele recupera, ele tenta recuperar aquilo que se experienciou, experimentou, durante o ano de 17, examinando todos os tipos de depoimentos e documentos de jornal que se possa imaginar, eles são craques quando fazem essas coisas. Aí, na conclusão do livro, ele diz o seguinte, mas, eu acabei de escrever esse livro agora, ao acabar de escrever o livro, eu me pergunto, mas quem se importa com a Revolução Russa? E ele é de esquerda. Who cares? Diz ele. Quem se importa com a Revolução Russa? É um problema, eu acho que não é um problema pequeno, e que ele considera, ele considera uma revolução inacabada, e é curioso, só que, eu vou abrir um parênteses, o inacabado para ele significa o seguinte, teve uma Revolução em 17, depois da Revolução em 17, Guerra Civil, Comunismo de Guerra, veio a NEP, a nova política econômica, uma espécie de entrada na normalidade, mas era uma normalidade quase, quase, digamos assim, asfixiada, ou fim de linha, e nesse momento, há uma segunda revolução, e essa segunda revolução é o estalinismo, que põe novamente o país para quebrar, em todos os sentidos, e assim vai, e depois ele chega em uma outra revolução, que é o Khrushchev, depois ele chega em uma outra revolução, as coisas caem, depois retomam, depois chega em uma outra revolução, que é o Gorbachev, aí vem uma contra-revolução, que é o Yeltsin, e o fim dela, que é o Putin, e ele cita uma coisa que eu não conhecia, uma declaração do Putin, que diz o seguinte, em coloquial, mais ou menos isso, deve ser em russo, deve ser com alguma meia dúzia de palavrões, vamos acabar com essa história de revolução russa, está acabado, basta, e basta é basta, então eu quero ver o que eles vão fazer, e para eles é novembro, e novembro desse ano, acho que não vai ser nada, vai ter um torneio de basquete, qualquer coisa assim, basta é basta, mas mesmo assim, esse Mark Steinbeck considera, é um processo ainda inacabado, é curioso, mas o membro dele pergunta, mas quem se importa ainda com a revolução, quem cares, a favor ou contra, então, a outra observação que me ocorreu, lendo esses livros, e são livros muito, eu só li um horroroso, quer dizer, também muito bem pesquisado, mas totalmente conspiratório, e não imaginava que isso acontecesse ainda, novamente, a Revolução Russa é uma conspiração alemã, só que ele começa com o trem blindado do Lenin e termina no acordo de Rapallo, aí quando chegam lá os alemães da República de Weimar, resolvem financiar a revolução, porque eles estão, realmente, eles estão querendo se rearmar, e para se rearmar, eles vão treinar, eles vão fazer manobras na União Soviética, contra os vencedores de Versalhes, aí diz o americano, viu, não disse, estão lá, estão lá, fechou-se o círculo, essa foi a única coisa horrorosa, tem uma Guerra Fria ainda que eu li, mas, enfim, recente, feito para o centenário, mas o que mais impressionou era, de fato, a dúvida da Sheila e depois confirmada por uma observação desse historiador inglês chamado Stephen Smith, que publicou também um livro agora para o centenário chamado O Império em Crise e a Rússia em Revolução, vai de 1917 até 1928, aí ele termina com o primeiro plano que o internal acaba, 1928, aí entra com outro tipo de sociedade, uma outra coisa nova, uma outra anomalia, uma outra coisa monstruosa, entra em cena. Bom, esse livro, que é muito bom também e feito para o grande público, é outra coisa, esses livros estão feitos para o grande público, então eles imaginam que exista público ainda para esse assunto. Em determinado momento ele diz o seguinte, é uma especialidade acadêmica americana, inglesa sobretudo, francesa também, mas estudar a fundo, possível, que foi inimigo histórico. Ele diz o seguinte, a cada onda de pesquisa, a cada novo setor dos arquivos que se abrem e que se pesquisam, eles ficam lá anos estudando, nós sabemos cada vez mais coisas sobre a 17, sobre a guerra civil, sobre a nova política econômica, sobre o Gulag, nós cada vez sabemos mais, estudamos mais e é conhecimento refinado, comprovado, verificado, não é alucinação conspiratória, tem os que têm horror, tem os que compreendem, mas são historiadores profissionais que estão ali para contar as coisas. E diz ele, eu que eu desconfio, diz ele, cada vez nós sabemos mais e eu me pergunto, será que nós ainda compreendemos, temos condições de entender aquilo que se passou há 100 anos atrás naquelas cidades, naquelas duas cidades, na Rússia, em São Petersburgo, na época, depois Petrogrado, em março, em Moscou. Ele diz, eu duvido. Aí eu fui atrás dessas dúvidas e lendo os outros livros que eu já havia encomendado, leitura ociosa, de amador, não estou provando nada com isso, mas essa coisa acho que merece ser pensada. Lendo outros autores, eles começam a fazer perguntas desse estilo, mas o que será, então o que será, esses já são menos simpáticos, mas são historiadores profissionais, então eles devem em alguma satisfação e argumentativa, racional, aos seus pares, mas aquilo terá sido o quê? Um acidente, um acidente histórico? Para um russo, diz ele, para um russo que atravessou o século para duas ou três gerações de russa, é uma espécie de viagem redonda, porque se sai do capitalismo, passa por alguma coisa com aspas ou sem a apos chamada socialismo e se voltou ao mesmo lugar. Então o que deve significar como experiência histórica esse retorno? Para outros, diz assim, mas será que nós devemos, ele diz assim como historiador, será que nós devemos considerar a revolução e tudo que se seguiu daí, de 1917, como uma espécie de, é a expressão que ele usa, dead end da história, uma espécie de beco, nós chegamos lá no fim e acaba. Como o Império Inca, por exemplo, que se estuda e tem turismo também, na Rússia também tem turismo da Revolução, pode ir lá, todos os museus da Revolução estão lá, bem restaurados direitinho, pode visitar, ver tudo, sem problema. Então, eu acho que há um, se há esse, se há esse problema, se há esse problema para a historiografia propriamente dita, que é um ramo do saber acadêmico, eu acho que do ponto de vista crítico, que também não deve ser ambições científicas menores, eu acho que um problema como esse se coloca e nós temos que enfrentá-los. É um problema que os franceses enfrentaram, os franceses enfrentaram e nós, eu me lembro, não por acaso, o bicentenário, veja só, tudo efeméride, nós estamos aqui achando que é uma reunião política e nós saindo daqui a gente vai botar para quebrar cada um dos seus coletivos e assim por diante e dar um passo adiante, mas é um efeméride. Foi também numa efeméride os 200 anos da Revolução Francesa, todo mundo ficou muito chocado e que coincidiu com a queda do muro, 89, e que coincidiu também com o outro 89, muito antes, que foi em junho que foi a Praça da Paz Celestial, onde houve aquele acidente de trânsito monumental. em 89, no bicentenário, um grande já, um grande historiador da República, não, é um historiador, é grande, vamos lá, o Fure, que escreveu sobre a Revolução Francesa, ele já tinha escrito um pouco antes, ele disse, a Revolução Francesa acabou, diz ele, acabou essa história. Vai haver pesquisa, é claro, mas é pesquisa rotineira, como quem descobre um arquivo qualquer num departamento que foi atingido pela Vendéia e descobre como é que foi, as barbaridades que aconteceram em relação com a produtividade camponesa, a igreja, bom, é isso, tocar o serviço, mas a história da Revolução Francesa como fato da história política contemporânea acabou, diz ele, isso acabou, e acabou por uma coisa muito importante, quer dizer, a Revolução Francesa era objeto de disputa, foi durante 100 anos, durante mais de 100 anos, quem fazia isso, mesmo no início do século XX, quem fazia a história da Revolução Francesa tomava partido e interpretava a história da França através da Revolução Francesa, portanto, a Revolução Francesa não tinha terminado, então, tinha os adeptos do Danton, tinha os adeptos, que geralmente eram os mexeviques, tinha o adepto do Robespierre, que eram os bolcheviques, quando eclodiu a Revolução na Rússia, na França, ela foi imediatamente atendida, não é porque os bolcheviques se referiam sempre, toda a tradição da imigração russa sempre se referia à Revolução Francesa, foi imediatamente entendida, olha, o Robespierre deu a volta por cima, está lá, e o mais divertido é que o Gramsci considerava a Revolução que tinha acontecido agora em novembro na Rússia como um anti-jacobino, veja só, portanto, as duas estavam vivas e uma enganchava na outra, com todas as suas polêmicas, e nesse momento, em 89, o Fioré diz, acabou a Revolução Francesa, está terminada, é claro que ele era um antigo comunista e como todos os antigos comunistas, eles são de direita ainda mais enraivecidos, tem a consciência muito pesada, então eles estão sempre se auto-flagelando, inchando a paciência dos outros, mas enfim, o Fioré, nesse momento, o Fioré, de certa maneira, ele estava, não era o argumento dele, o argumento dele, vão acabar com ele, acabou, e acabou, e o fato de ter acabado a União Soviética é o fim da Revolução Francesa, as duas morrem juntas, com uma diferença de 100 anos nas suas respectivas efemérises, só que 89 era o primeiro, era o ano zero das efemérises vindouras, nós estamos numa agora. O que ele estava dizendo era o seguinte, ele estava ecoando um argumento que rolou na França nos anos 60, que era o seguinte, a idade de ouro da consciência histórica, da consciência política histórica de esquerda, é aquela em que os seus esquemas de interpretação histórica se sobrepõem, coincidem, recobrem os seus imperativos de ação política, e isso aconteceu, essa idade de ouro subsistiu na França durante mais de 100 anos, 150 anos, ela estava viva até os anos 60, quando esse diagnóstico começou a ser feito, começou, portanto, a tremer, ela estava viva porque existia essa coincidência, como se a história pessoal da consciência de cada um e a história pessoal, e a história pessoal não, a história coletiva da Revolução Francesa e a sua posteridade transcorresse numa espécie de tempo familiar comum entre os dois, entre o sujeito que pensa e o processo que está avançando, de modo que o ponto de vista sobre alguma coisa que tinha acontecido há mais de 100 anos atrás continuava a ser um ponto de vista atual, sem ser anacrônico. Era esse o... E a partir desse momento eles começaram... Portanto, isso é, digamos, essa idade de ouro da consciência crítica de esquerda que é a absoluta atualidade do passado, que por isso mesmo não é um passado, mas que tende a ser um passado a partir de um certo momento. O argumento que pintou nesses anos 60, 70 na França era o seguinte, esse, para um francês, só vale para um historiador francês, e vai chegar um momento e esse momento chegou, eles estavam começando a dizer isso nos anos 60, um pouquinho antes de 68, 68 foi o último fulgor, em que a Revolução Francesa para nós será também como um outro fenômeno revolucionário entre as, porque convulsionou a França durante 30 anos, que foi a Fronda, foi a rebelião da nobreza, a primeira rebelião da nobreza contra o poder absoluto, houve uma guerra, e tinha ao mesmo tempo que era uma rebelião internacional, porque tinha uma guerra com a Espanha, então tinha a Casa Real, tinha os nobres, tinha o povo de Paris, tinha os camponeses, tinha a Espanha, e aquilo movimentou o raciocínio político francês durante um século, até a Revolução Francesa, a Fronda era o grande acontecimento. Hoje, para nós, o que é a Fronda? É um fenômeno histórico que a gente estuda, e não dá mais para tomar partido, a gente pode ler como um grande romance histórico, então, de vez em quando, aqui está o Richelieu, depois tem o Cardinal de Retz, aqui está a monarquia, aqui está a Fidalguia, tal, tal, e um vai para lá, vai para cá, você acompanha, com os espanhóis, mas você vai indo, vai indo, mas quem está lendo um romance histórico, você fecha, é muito emocionante, mas acabou. a Revolução Francesa não era assim, porque ela estava continuando, ela não estava resolvida, e uma Revolução Social que veio depois era justamente para colocar um ponto final naquilo que havia começado no fim do século XVIII. Ora, diziam esses historiadores, que eram de esquerda, eram socialistas, inclusive, e quando chegar o ponto em que a Revolução Francesa será apenas alguma coisa como a Fronde, de modo que a nossa visão da história, a nossa compreensão de coisas passadas, ela vai mudar completamente, e a nossa postura política também. Ora, isso eu acho que vale para nós, agora, 100 anos depois, voltando a ler 17. Eu dou um último exemplo e aí vou entrar num assunto real, inclusive, dá um tempo que eu tenho antes. Dá em 20 minutos que dá para quebrar o gás. Porque também eu acho que tem um parafuso a ser ajustado nessas efemérides, nessa visão sobre o passado, de alguma coisa que aconteceu lá e que nós, é uma espécie de estrela que irradia uma luz, nós não sabemos se ela está extinta ou não, mas a luz está chegando, não sabemos se ela está, pode ser que a luz não chegue mais e ela esteja viva, esse é o drama, esse é o nosso problema, eu acho que esse é o problema político atual, que é o seguinte, nessa safra que eu li, vale a pena recomendar, um vai ser traduzido agora por uma editora paulista, onde eu publico uma coleção chamada Estado de Sítio, fazer um merchandising, que é um livro maravilhoso, é um livro maravilhoso, de um, como eles dizem em inglês, partisan, I'm partisan e não nego isso, sou a favor da revolução, chamada China Merville, que é um autor de science fiction, uma science fiction de um gênero estranho, geralmente é urbano, meio subversivo, é inteiramente distópico, mas é atualmente um dos grandes escritores ingleses desse gênero, é antropólogo e é esquerdista, digamos assim, ativista, porreta, e escreve admiravelmente bem, ganha eu não sei quantos prêmios, e resolveu, por cargas anos, agora nunca se sabe, foi uma encomenda da editora dele, porque ele é um ator premiado, ele propôs o que foi a efeméride, ou falou, oh, China, foi curioso, China, escreve um livro sobre a Rússia, China, escreveu um livro sobre, chama-se Outubro, Outubro, eu, assim que saio, li em inglês, vai sair, acho que o mês que vem, há boi tempo, publica, e é um relato, todo mundo aqui leu, todo mundo leu os dez anos que abalaram o mundo do John Reed, desde criancinha, e é uma, dizem alguns historiadores que é o melhor relato de um processo revolucionário já escrito, porque foi feito ao vivo, ele chegou lá e viu, tanto é, e como ele era um jornalista organizado, ele reuniu uma montanha de documentos que ele tinha, tanto é que, logo depois, na Guerra Civil, que estava o caos na Rússia, ele era a fonte, o arquivo dele era a fonte, o Eisenstein fez, fez Outubro, baseado no John Reed, o John Reed era o roteiro do filme, isso todo mundo sabe, o segredo de polichinela. Bom, esse, o China conseguiu fazer um livro não tão bom, porque era ao vivo, o do testemunho ocular do John Reed, mas tão bom, como se fosse, porque ele é um grande escritor, e ele leu tudo, ele fez a lição de casa, no fim do livro, tem uma biografia comentada do que ele leu, está lá, a última palavra no ofício, está lá, ele leu tudo, resume direitinho, tem opinião a respeito, e fez, só que ele vai, ele faz, ele começa, começa em fevereiro, e vai até outubro e faz um relato histórico, é um romance histórico, objetivo, perfeito, sem nota para encher a paciência, direitinho, escrito de maneira brilhante, e você fica comovido, bom, ele escreveu, ele escreveu para um público que não sabe nada, não conhece nada, e talvez possa se interessar por esse, por esse, por esse acontecimento, e lendo esse acontecimento, relido e escrito dessa jeito, quem sabe ele acenda, ligue uma tomada na outra, acenda uma luz, e finalmente um incêndio para o bem, é mais ou menos isso. Então ele faz esse livro que é uma maravilha, você lê em uma semana e fica em estado de graça, você pensa, olha, estamos ainda em 17, alguma coisa em outubro, em novembro vai acontecer, em dezembro vai acontecer, nós estamos juntos, mas ele termina o livro dele, aí vem, é um último, é um epílio, chama-se Depois, ele é um rosário de desgraças, toda essa coisa maravilhosa, ele não faz nenhuma ligação, porque ele não é bobo, ele não faz nenhum tipo de ligação, isso saiu disso, isso tem que ver com, não, não, é um, de fato é um romance, é quase um romance, então termina, tem um epílogo, aí vem um rosário de desgraças encadeadas, até dar, segundo ele, aconteceu um, enfim, um regime, apareceu, um regime policial, sanguinário, assassino, cruel e kit, mau gosto, ponto, e eu resolvo vocês, eu não sou, eu sou militante, ativista, contei uma história, o que vem depois da história que contei é isso aí, agora vocês se virem, eu não vou dar uma colher de chá para ninguém, um outro que escreveu nessa mesma direção, também um livro não tão extraordinário quanto ele, é o Tariq Ali, também, isso eu chamo, os dilemas de Lenin, vai nessa direção, ele reconstitui tudo, começa lá com Lenin, criancinha, tentação do terrorismo, enfim, vai até outubro, mas aí ele termina, não tem, não tem nem, não tem, ele omitiu o epílogo do mal ou o epílogo do bem, não tem, mas é também uma história que se lê muito bem, mas ele é um pouquinho mais, digamos, politizado, politizado no mau sentido do que o China, então ele puxa demais, tem muita coisa debaixo do torre, mas é um belo livro, por aí você, por aí é a dificuldade da gente imaginar o que, o que, o que significa essa rememoração, vamos tomar a efeméride no sentido bom, o que é essa rememoração política e para nós a memória é um, é uma dimensão política de alguma coisa fundamental na política que é a expectativa, a expectativa, política é justamente essa dimensão de encaminhamento das expectativas humanas e sem memória ela não existe, então é isso, então há algo, qual é o registro da expectativa em relação àquilo e hoje? Quando a gente lê, é claro que, vendo esses livros que eu enumerei, é como se a gente tivesse entrado numa sessão de cinema, enquanto vê o filme você pensa mil coisas, quando acende a luz aí o mundão aparece e o que que faz, aí não dá a reação, a complementação doutrinária não funciona, nós passamos a vida estudando isso, então nós, vocês não estão contando nesses aí, vocês não estão contando quase nada de novo, não tem coisa de arquivo novo, isso que é interessante, é uma reordenação muito bem feita, uma arquiva assim, novo, não tem, bom, então, dez minutos para encerrar isso. 14 minutos, então vamos lá, voltamos ao companheiro Antônio Gramsci. O Antônio, eu, com os meus botões, o Antônio Gramsci em 17, tinha 37, 40 anos, 26, 26, 26, 26 anos, imagina só, escrevendo no Avante e já se preparando para ser protagonista fundando o Bienio Vermelho de Turim e Milão, fundando com os amigos o Avante. Eu acho que para ele, a revolução, ele não conhecia, mal conhecia os escritos do Lênin, não tinha nada, ou acho que o Capital que ele leu também, ele leu pela rama, não eram, algumas vulgarizações e tal, mas ele tinha noção das coisas, mal sabia do debate bolchevique sobre a revolução na Rússia, essa revolução permanente, não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia, inclusive a grande leitura, as nossas grandes leituras dele eram o George Sorrell, bom, se eu vou explicar quem é o George Sorrell eu não vou conseguir entrar no meu assunto, mas eu apenas lembro que o George Sorrell, tanto como o Gramsci em novembro de 1917, no mesmo mês da revolução, duas ou três semanas depois, o George Sorrell soltou um artigo elogiando, aderindo, entusiasmado à revolução, isso que é revolução, não é essa pasmaceira desses caras aqui na França que se dizem socialistas e assim por diante, a revolução é isso, agora se tem Marx, se tem Marx, ele disse Jean Monfau, não tem nem aí para isso, qual é a explicação científica disso, aquilo é uma revolução, isso me interessa, e obviamente contra o capital. Então o Gramsci quando escreve o artigo, ele tem a mesma reação, eu acho que uma reação de um rapaz de 17, 18, 19 anos lendo o October, lendo o primeiro capítulo, é isso aqui, está acontecendo, é isso, aconteceu uma revolução, depois é que eu vou tentar entender, aconteceu uma revolução e eu vou explicar, e ele explica a contracorrente, é um negócio espantoso, ele explica a contracorrente e ele diz uma frase, entre as frases que o Júlio não citou do artigo, ele diz o seguinte, quando ele fala do Marx, é claro, ele se considerava marxista naquela hora, mas quando ele fala do Marx, além de dizer que o Marx era a leitura de cabeceira da burguesia russa, não era a leitura da classe operária, pelo contrário, aliás, isso nós conhecemos bem no Brasil, chama-se marxismo industrializante, marxismo de cátedra, eu venho da nossa escola, me formei assim, o meu marxismo universitário é um marxismo de escola, é um marxismo industrializante, está interessado em superar o seu desenvolvimento, tinha nada a ver com a revolução, coisa de sistema nenhuma, deu até a presidência da república, mas esse, chama-se marxismo, esse era o marxismo, esse era o marxismo, mas eram marxistas mesmo, eles conheciam, sabiam do que estavam falando, eles achavam que o Marx tinha a chave para resolver os problemas e os dilemas do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, pronto, se fosse necessário ter uma revolução tipo socialista com um Estado forte e que deslanchasse a industrialização e o desenvolvimento, tudo bem, eles não tinham problema nenhum, para isso eles eram marxistas, faziam só nomenclatura, burocracia e tal, e ponto, vai lá, o neoliberalismo não é muito diferente, também foi assim, para fazer, deu outra coisa, mas enfim, então, quando Marx diz isso, a gente logo se reconhece, é um moleque dizendo, olha, esse Marx aí, é leitura da burguesia, não é a nossa, e, além do que ele diz, de impertinência do jovem Marx, ele diz assim, Marx só previu o previsível, está lá no artigo, ele diz assim, em italiano, Marx só previu o previsível, e jamais podia ter previsto essa hecatombe que é a Guerra Mundial, a Guerra Mundial mudou tudo, e tornou possível uma revolução que, aí dizia, é anti-jacobina, anti-autoritária e possivelmente libertária, isso foi um erro histórico tremendo. Mas, ele, por que não? Por que não? Ele viu aquilo, como eu espero que os jovens que vão ler aqueles dois livros que eu recomendo, October, possam pensar isso, e é possível sim, e, aliás, lembro que, já que está aqui presente entre nós, que é uma grande honra, que o professor Kevin Murphy, que tem um livro admirável, chamado Revolução e Contra a Revolução, que é a história, a história da luta de classes numa metalúrgica de Moscou entre 1913 até o fim, até o fim. E ele, acabou, eu não vou entrar lá, depois, depois do debate, eu termino com isso. Lá, estou pensando nos jovens, é claro, não para nós, veteranos, nós já somos casos perdidos, não tem mais. ele termina com uma epígrafe, não é uma epígrafe, é a citação final do Victor Sérgio, em que o Victor Sérgio diz o seguinte, dizem que, esse horror, chamado Stalinismo, saiu da Revolução de 1917, diz o Victor Sérgio, eu não vou dizer que não, eu não vou dizer que não, mas eu só observo o seguinte, que é uma visão muito tacanha, muito mesquinha, e diz muito insensível, você, ao fazer a autópsia de um cadáver, descobrir que nele existiam germes de muitas coisas, inclusive dessa coisa horrorosa, mas existiam outros germes, esses outros germes, estávamos lá, assim que termina o livro do Kevin, que começa com um belo capítulo, olha, em 1917, existiu de fato alguma coisa que se poderia chamar de poder operário, ele existiu lá, em 1917 estava lá, não é à toa que o Lenin disse que o país mais livre do mundo começou em março de 1917, aqui na Rússia, e ele explica esse país mais livre do mundo como poder operário, é a mesma sensação que teve, essas coisas são triviais para nós, triviais, mas são os fundamentais, que definem uma vida, quando George Warwick desembarca em Barcelona, em 1936, em 1937, você está pensando, você está descendo em um outro planeta e você respira porque você está vendo uma cidade, a Barcelona de agora, dos atentados, a palavra governada não cabe, é uma tocada, dirigida, animada, pela classe operária, eu nunca vi isso, é uma quase visão edênica, sabendo que é uma tragédia que vem vindo, mas essas coisas é que contam, então, o Gramsci, a reação do Gramsci foi isso, foi isso, contrariando todo, então, o que eu quero, eu vou resumir em cinco minutos, eu quero dizer o seguinte, essa possibilidade, o que eu queria dizer se eu tivesse uns acréscimos, se o árbitro desce assim, não acréscimos, mas não vai dar, é muito acréscimo, aí vira prorrogação, depois vai para os pênaltis. O Gramsci, simplesmente, o que ele percebeu, o que ele viu, o que ele intuiu e disse, essa revolução é contra o livro, como se ele dissesse o seguinte, olha, aí tem gente na França especulando sobre isso, no Marx tem duas coisas entrelaçadas em constante tensão, você tem uma lógica sistêmica do capital, baseada em uma espécie de teorema dialético especulativo chamado decação da negação e tem uma outra coisa que é a lógica do afrontamento estratégico que é a luta. Inclusive, esses franceses que andaram falando sobre essas coisas citam no fim do livro a última entrevista, não sei se é mito, a última entrevista, a última fala do Marx já doente, bem doente, bem doente, passando um fim de semana naquelas praias inglesas horrorosas sentado numa cadeira de sol lá, com uma gazagem, vai lá um repórter americano e disse, Dr. Marx, Dr. Karl Marx, uma última palavra para os nossos leitores americanos, o que é preciso fazer para que, enfim, as coisas entrem nos eixos, struggle, mais nada, é lutar, lutar, não sei, não tem outra receita. O que está acontecendo, quando o Gramsci faz essa, tem essa intuição, digamos assim, na verdade, ele está dizendo o seguinte, está se confirmando alguma coisa pela qual se esperou há mais de 100 anos, chama-se revolução. E isso, a gente só percebe, a gente só percebe porque houve, houve uma espécie de, nesse longo século, nesse longo século XIX, que começa com a Revolução Francesa e que vai até a Guerra de XIV, quando a Guerra de XIV começa e termina, o século XIX começa o curto século XX, o curto século XX do Hobsbawm, do qual a Revolução Russa de 1917 é o acontecimento crucial, até a direita da Guerra Fria Americana, reconhece isso, por isso eles lutaram contra, a espera desse acontecimento puxou, de certa maneira, a experiência política, social, mobilizatória de um século. um século. É essa, é essa, é essa coisa que apareceu e o sinal precursor foi em XIV. A Guerra de XIV, quando ela eclode, ela eclode, aí vai testemunho de todos os tipos, literários, sociológicos, políticos, para o grande entusiasmo com que as populações receberam a declaração de guerra, que para nós é loucura, era loucura. Eram governos, eram estados imperialistas mandando as suas respectivas populações, na verdade, classe operária, basicamente classe camponesa, na Rússia, indo se massacrarem mutuamente nas trincheiras. E esta notícia foi recebida com júbilo. É só ler, tem coisas, tem textos memoráveis sobre isso, desde o Stefan Zweig, que não é nenhum idiota, que estava lá em Viena, até o Trotsky, em Viena, notando aquilo. As pessoas estão querendo se matar umas às outras, estão dizendo, morra judeus, morra franceses, morra ingleses, e, ao mesmo tempo, conversam na rua como se fosse um dia de revolução, diz o Trotsky. Me lembra muito em 1905, em Petrogrado. Mas eles vão se matar e estão festejando. Alguma coisa que estava abafada, uma espécie de frustração histórica, que, em um certo momento, explode, as pessoas vão começar a respirar, e a primeira notícia que vem é a guerra. Mas nós esperamos alguma coisa que está vindo com a guerra, que é uma revolução. Era isso que fazia com que o Gramsci pudesse escrever aquilo. Ora, a pergunta que se coloca, então, para nós é, ao reler, 100 anos depois, o texto do Jovem Marx, a Revolução contra o Capital, se algo análogo a isso pode se reapresentar e quais são os sinais de que isso... Eu acho que é exatamente o contrário. Nós temos os sinais inversos. Embora o cenário, não sou eu que estou dizendo isso, tem muita gente boa especulando, escrevendo sobre essas analogias. E analogias históricas são sempre estranhas. é bom não abusar delas, mas todo mundo está dizendo há um cheiro de queimado no ar e parece muito com o 14. Parece muito com o 14. Alguma coisa vem. Nós não sabemos o quê. E é nesse momento que nós estamos fazendo isso aqui, que parece uma coisa anódina, que é uma efemérita. Não sabemos o que é isso que vem aí. Se tiver prorrogação, mais adiante, a gente começa a conversar. Obrigado. 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 Obrigado, Paulo. Apesar da preocupação, foi super pontual, respeitando o tempo previsto. Agora eu passo a palavra ao professor Marcelo. Pode. Boa noite a todas e todos. Eu queria começar pedindo desculpa, porque, seguindo a recomendação do Marx, hoje eu estou lutando, mas estou lutando contra a falta de voz aqui. Então vocês vão ter que aturar um pouco dessa oscilação de alguém que está muito rouco. Eu queria agradecer o convite, não é bem um convite, a exigência dos camaradas e das camaradas do Uniep para estar aqui na mesa hoje. É uma oportunidade, de fato, que me honra muito, porque é uma responsabilidade representar o núcleo aqui e dizer que eu fugi dessa tarefa o quanto eu pude. Mas, como eu estava fora do país, decidiram por mim e me empurraram, que tinha que ser eu. E fugi porque eu não sou nem um estudioso do capital, como é a Bianca, como o João, o Hugo, todos os demais camaradas críticos da economia política, que orgulhosamente dizem que não são economistas e que são meus camaradas no Uniep, como também, como historiador, não sou um historiador da Revolução Russa, não estudo a Revolução Russa e tenho muito menos a dizer sobre esses assuntos do que todos os outros que me antecederam aqui. Então, eu vou tentar encontrar um lugar para mim nessa discussão. sou o último a falar nessas sessões plenárias, o último a falar hoje, e isso traz sempre algumas complicações para a gente. Tem vantagens e desvantagens, entre elas o fato de que a gente prepara um roteiro e tanto o Júlio quanto o Paulo já brilhantemente começaram ou terminaram por onde começava o meu roteiro, que era levantar algumas questões sobre o artigo do Grams, no calor dos acontecimentos, o artigo A Revolução contra o Capital. Eu tenho acordo pleno com as considerações que os dois fizeram. Isso é uma vantagem, então posso pular um pouco do meu argumento inicial. Tenho acordo tanto com a ideia de que a crítica do Grams não era uma crítica ao capital, como o título sugere, mas era uma crítica ao marxismo da Segunda Internacional, marxismo oficial da época, na sua característica determinista, e também concordo com a ideia de que é um elogio aos bolcheviques, e como o Paulo lembrou, porque resgata o Grams para usar as palavras dele. Ele diz, se os bolcheviques renegam algumas afirmações do capital, não renegam seu pensamento imanente, vivificador, que para o Gramsci era um pensamento que põe sempre como o máximo fator da história, não os fatos econômicos brutos, mas o homem, a sociedade dos homens. E, claro, esse Gramsci não tinha lido muita coisa, Paulo já tocou nisso, era muito inspirado por Sorel, portanto, ele era muito inspirado por uma perspectiva transformadora, revolucionária, que a gente poderia chamar, como a esquerda gosta, fazendo críticas, voluntarista. é da vontade humana que ele está, é a vontade humana que ele está celebrando, a vontade humana de mudar a história. Por isso, ele vai dizer que a vontade humana podia adquirir, na Revolução, como adquiriu em 1917, o caráter de motor da economia, a inversão que ele quer reforçar, plasmadora da realidade objetiva. Mas há ali elementos do Gramsci que a gente conhece mais, dos cadernos do Cáceres, por exemplo, porque a análise dele é baseada na ideia de que os bolcheviques organizam uma vontade coletiva. E isso foi o decisivo para a Revolução, organizar essa vontade coletiva. Se a gente quisesse fazer um paralelo, o que o Gramsci está dizendo no seu artigo, no Calor do Acontecimento, de 1917, é que a Rússia saltou etapas, um paralelo com a perspectiva do Trotsky, depois explicando, na história da Revolução Russa, a Rússia saltou etapas na consciência de classe do proletariado. Kevin se referiu, na fala dele aqui, à rapidez com que muda a consciência de classe do proletariado russo. E por que isso aconteceu? Segundo o Gramsci, pelo peso, pela importância do pensamento socialista através dos bolcheviques. Aí vou citar uma passagem do artigo, porque ela é importante para o meu argumento posterior. Diz o Gramsci, a pregação socialista pôs o povo russo em contato com as experiências de outros proletariados. A pregação socialista faz viver dramaticamente, num só instante, a história do proletariado, suas lutas contra o capitalismo, a longa série de esforços que ele deve fazer a fim de se emancipar culturalmente dos vínculos do servilismo que o tornavam objeto, a fim de se tornar nova consciência, testemunho atual de um mundo futuro. A pregação socialista criou a vontade social do povo russo. Por que ele deveria esperar que a história da Inglaterra se repetisse na Rússia? Ora, esse ponto de partida do artigo do Gramsci, para mim é importante, porque, para desapontamento ou desespero dos organizadores, o João, no primeiro dia, disse duas mesas sobre o capital, duas mesas sobre a Revolução Russa. Eu vou fugir completamente do tema da Revolução Russa. Também não vou falar tanto assim do capital. Então, talvez eu esteja desapontando os que me indicaram para estar aqui. Mas, ainda assim, eu vou problematizar o entendimento do Gramsci, concordando, no fundo, com ele. Vou problematizar esse entendimento de que Marx só podia prever o previsível, porque é uma tautologia, claro, Marx só podia prever o previsível, mas vou problematizar o que o Gramsci achava que era o previsível para Marx no momento em que Marx escreve o capital ou até antes disso. Porque, como o Paulo falou, para o Gramsci, o que Marx não podia prever era a guerra e a ação dos bolcheviques. Mas eu vou dizer, como o Júlio já disse aqui, que Gramsci não conhecia, entre muitas outras coisas, os estudos, as correspondências, os artigos, os esboços do Marx e do Engels sobre a Rússia, quase todos eles já nos anos 1870. E, por esses escritos, a gente tem certeza que, pelo menos dez anos depois de publicar o Capital, Marx já previa, como o Júlio lembrou, a possibilidade de que a revolução socialista não começasse no centro, mas começasse na periferia. Destacava que a teoria histórico-filosófica, palavras do Marx num artigo para um jornal russo, o Kevin está aqui, eu não vou nem tentar falar o nome do jornal russo, porque ele é dificílimo para mim, mas é um artigo em que o Marx, em 1877, dizia que a teoria histórico-filosófica do curso fatalmente imposto a todos os povos, independentemente das circunstâncias históricas, nas quais elas se encontrem, que ele tinha encontrado ali no Capital, era estranha ao seu, ou a teoria que ele tinha desenvolvido no Capital, era estranha uma ideia dessa, da fatalidade, ou essa fatalidade se restringia, ele dizia, ao Ocidente, à Europa Ocidental, ela não vale como lei universal da história, e ele vai explicar isso na carta Veras Azulis, que Júlio já mencionou, e depois ele e Engels colocam no prefácio de uma nova edição russa do Manifesto Comunista, a conclusão que Júlio também já mencionou, que se a Revolução Russa constituísse no sinal para a Revolução Proletária no Ocidente, de modo que uma complemente a outra, a atual propriedade comum da terra na Rússia poderá servir de ponto de partida para uma evolução comunista. Bom, até aqui estou acompanhando o que já foi colocado tanto por Júlio quanto por Paulo. Vou um pouquinho adiante ou atrás no tempo. O Michel Lovie coordenou e apresentou uma coletânea desses escritos do Marx e do Engels sobre a Rússia, e na apresentação ele diz, a partir de 1877, Marx e Engels sugerem, ainda que não de forma desenvolvida, uma perspectiva dialética, policêntrica, que admite a multiplicidade de formas de transformação histórica e, sobretudo, a possibilidade de que as revoluções sociais modernas comecem na periferia do sistema capitalista e não, como afirmavam alguns de seus escritos anteriores, no centro. Eu quero acompanhar outros autores que acham que, já quando escreveu O Capital, Marx acreditava que a revolução podia começar na periferia e não no centro. Ele já estava há bastante tempo distante, para usar as palavras do Michel Lovie, de uma concepção unilinear, evolucionista, etapista e eurocêntrica. No Capital mesmo, Marx explicita essa ideia, se a gente prestar atenção em alguns momentos, e eu vou pegar algumas passagens dessas. Para compreender a concepção marxista dessa relação entre os movimentos revolucionários na periferia e no centro do capitalismo, eu vou tomar de empréstimo de um sociólogo inglês, Colin Barker, uma ideia que ele apresenta de que, na época do Marx e do Engels, o Barker é um sociólogo que se dedica a estudar os movimentos sociais, tem um livro muito interessante sobre solidariedade na Polônia, ele diz, na época do Marx e Engels, e Marx e Engels compartilhavam isso, a ideia de movimento social não era de um movimento pontual, localizado, a ideia era de um movimento como um todo. E essa ideia do movimento como um todo que o Barker tenta resgatar, isso está em um artigo que a gente traduziu na revista Outubro, é uma ideia de que há, ele diz, ciclos, a gente precisa analisar a correlação de força, entre ciclos de protesto e ciclos de contenção, da resposta, da reação a esses protestos. Ele diz, para não usar o termo ciclo que pode levar à associação com padrões, com ritmos frequentes, os movimentos sociais não têm essa previsibilidade, ele diz, talvez seja melhor falar dessas oscilações e dessa heterogeneidade como ondas. A imagem da onda procura captar esse sentido de movimento inerente às formas do protesto coletivo. Então, diz o Barck, não é de surpreender, dada a sua diferenciação interna e o choque de tendências em seu interior, que as trajetórias das ondas de protesto possuam, qualquer forma, menos a de uma linha suave de desenvolvimento da oposição. Em vez disso, elas consistem em sequências complexas de avanços e recuos, saltos e momentos de paralisia aparente, expansões e contrações, picos e derrocadas. Eu estou buscando esse apoio na discussão do movimento como um todo e das ondas de protesto do Barck, porque ele mesmo vai chamar a atenção de que essas ondas são necessárias, embora não suficientes, para a gente entender momentos de transformação social. Ele diz, a razão pela qual ondas de protesto sejam entendidas aqui como momentos que encarnam a possibilidade de transformações sociais de larga escala é simples. Elas envolvem a essência do que Trotsky chamou de uma situação revolucionária, ou seja, a intervenção das massas na vida política. Não há nada, evidentemente, que possa determinar que tais intervenções devam produzir resultados sociais revolucionários, mas elas são um elemento necessário, embora não suficiente, dessa possibilidade. Fecha a citação do Barck. O que eu estou tentando defender aqui é a ideia de que o Marx percebeu bem antes dos escritos sobre a Rússia, e mesmo antes que o Capital, que escreveu o Capital, que as ondas de protesto, assim como as suas potencialidades revolucionárias, tinham que ser entendidas em uma dimensão internacional, para não dizer planetária. Para isso, eu me apoio também em algo que escreveu uma convidada nossa do evento, a Lutia Pradela, que, como ela descreveu aqui, trabalhou com uma quantidade enorme de escritos do Marx nos anos 50, alguns deles agora publicados na Mega 2, nos cadernos sobre a crise, que o Jorge Grespan aqui também mencionou, e nesses cadernos sobre a crise, ou nesses escritos sobre a China, sobre a Índia, o Marx marca o fato de que as lutas anticoloniais eram fatores agravantes das crises capitalistas que começavam a se manifestar em escala internacional, já não eram mais crises de uma economia nacional. Portanto, elas deveriam ser entendidas como uma parte importante das lutas antissistêmicas, como a gente diria hoje, do século XIX. Entendendo a expansão imperialista como um mecanismo de enfrentamento das crises, o Marx teria percebido nos escritos dos anos 50, tanto a possibilidade aberta pela exploração colonial para uma progressiva elevação dos salários da classe trabalhadora nos países centrais, quanto, contraditoriamente, o potencial disruptivo da agência dos povos não europeus, para usar também uma expressão mais contemporânea, que a Lutia resgata, ela resgata passagens do Marx em alguns dos seus trabalhos. Há uma sobre a China, em que o Marx diz o próximo levante do povo europeu provavelmente irá depender do que está agora se passando no Império Celestial, o oposto extremo da Europa, mais do que de qualquer outra causa política atualmente existente. Então, ele está escrevendo isso muito antes do Capital, inclusive. E no Capital, eu continuo fugindo da Revolução Russa aqui, mas vou fazer uma homenagem aos russos, graças a um legado que a gente pode chamar de coletivista dos russos, que é a Libgem, a gente pode fazer considerações a partir de PDFs, e-books e tal, a gente pode fazer considerações até banais, mas ilustrar com dados quantitativos, e fazer com que essas considerações pareçam coisas muito sérias. no Capital, no livro 1, pelo menos na tradução para o português, eu juro que eu comprei o livro, mas eu também acessei esse PDF. Tem amigos aqui do pessoal da Boitempo, o Paulo coordena uma coleção, então eu tenho que fazer essa afirmação. Eu comprei o livro em papel, mas fazendo essa pesquisa, Marx usa a palavra Revolução 48 vezes no livro 1 do Capital. No capítulo 13, o termo aparece muitas vezes, quase sempre se referindo à Revolução Industrial. No capítulo 23, muitas vezes, de novo, a palavra aparece e o uso está mais associado à Revolução Agrária, às vezes, à Revolução Técnica, no processo da produção. No capítulo 24, finalmente, há várias referências aos sentidos anteriores, mas também aparece a ideia da Revolução Social. Mas é mais a Revolução levada adiante pela burguesia. a burguesia inglesa, a burguesia francesa. E o capítulo termina com uma passagem conhecida, que aposta na Revolução Proletária, mas não usa o termo Revolução Proletária. Todo mundo conhece. Eu vou ler rapidinho. Com a diminuição constante do número dos magnatas do capital, os quais usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, aumenta a extensão da miséria, da opressão, da servidão, da degeneração, da exploração, mas também a revolta da classe trabalhadora, sempre numerosa, educada, unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção capitalista. O monopólio do capital torna-se um entrave para o modo de produção que floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho atingem um ponto em que se tornam incompatíveis com seu invólucro capitalista. Ele é arrebentado. Sou a hora final da propriedade privada capitalista. Os expropriadores são expropriados. É o que queremos ouvir é esse sino. Alguns ouviram em alguns momentos históricos muito específicos e nós continuamos querendo ouvir. Bom, no interior do livro, digamos assim, e essa parece ser a referência mais explícita à revolução proletária pela qual o Marx vinha lutando já havia várias décadas. Essa era uma revolução potencialmente contida nas contradições geradas pela acumulação do capital. Era a negação da negação, como ele vai dizer nesse mesmo parágrafo, em algumas linhas depois. E o capítulo 24 é um capítulo sobre a Inglaterra, sobre a acumulação primitiva de capital na Inglaterra, as transformações no campo, a expropriação, sobre a expansão colonial, mas a partir do ponto de vista inglês, bom, mas no prefácio do livro 1, o Marx faz um registro mais localizado na história concreta do tempo dele, que sustentava a aposta na revolução proletária, e não parte da Inglaterra. Esse registro deixava bem evidente que a luta pela libertação dos trabalhadores escravizados nos Estados Unidos da América e a luta pela emancipação dos proletários na Europa eram partes fundamentais do mesmo movimento social ou de um movimento social como um todo, para usar a expressão do Colin Barker. Marx diz, assim como no século XVIII, a guerra de independência americana tocou o sino de alarme para a classe média europeia, no século XIX, a guerra civil norte-americana tocou para a classe operária europeia. Assim, concordando de novo com a Lutia Pradel, eu vou dizer que o exemplo maior da importância dessa visão global do Marx na época que ele escreveu O Capital são as considerações dele sobre a guerra civil dos Estados Unidos. Eu entendi por várias falas que explicam melhor o Capital do que eu posso fazer que uma leitura contextualista do Capital é insuficiente, mas por defeito de ofício como historiador, eu acho que ela também é necessária. A década de 1860 foi um momento chave para o entrelaçamento mais completo do movimento abolicionista, da luta pela libertação dos escravos com o movimento dos trabalhadores europeus, dos ingleses, inclusive. Não é um entrelaçamento fácil. No final do século XVIII, quando o abolicionismo surge, nas primeiras décadas do século XIX, quando a luta parlamentar é vitoriosa na Inglaterra, há muitos pontos de atrito entre o abolicionismo e o movimento inicial da classe trabalhadora. A gente sabe por que os abolicionistas ocupam principalmente a via parlamentar como via para conquistar leis que aboliciam a escravidão e têm como aliados alguns dos principais inimigos de classe dos trabalhadores ingleses na discussão sobre o trabalho industrial. Isso tem razões que aqui não dá para explorar, mas o que me interessa é que na segunda metade do século XIX, numa perspectiva transnacional, o movimento de trabalhadores incorpora o tema da abolição como uma bandeira sua. Essa incorporação não se dá de forma linear, há disputas em torno disso, mas ela se torna cada vez mais visível com a guerra civil nos Estados Unidos. Em 1862, a guerra começa um ano antes, isso já é bem visível nos posicionamentos públicos das organizações da classe trabalhadora europeia, especialmente inglesa, o que tem um peso significativo, porque com o bloqueio naval, a exportação transatlântica do algodão produzido no sul dos Estados Unidos, a classe trabalhadora inglesa sofre com a crise das indústrias textas, sofre o desemprego, a miséria e tal. Então, é um posicionamento político, claro, de classe, a favor de Lincoln, da União, na guerra civil. Para ficar num exemplo apenas, em novembro de 1864, poucos dias da eleição que ia dar um segundo mandato para o Lincoln, o jornal londrino The Beehive, que era ligado ao movimento sindical local, até aquele momento, publicaria um artigo chamado Liberdade ou Escravidão? O artigo confiava, porque tinha informações e torcia pela reeleição do Lincoln e exaltava tanto a origem de classe dele quanto seu papel decisivo para, por fim, a escravidão. Dizia o artigo, o honesto Abraham Lincoln, o homem que se levantou pela sua força de caráter e seus esforços, da posição de um trabalhador manual para ser o principal magistrado da grande República Americana, receberá das mãos e pelos votos da grande maioria de seus compatriotas, um novo mandato desse poder que tão bem usou para esmagar a instituição peculiar, a expressão que era usada pelos escravistas do sul dos Estados Unidos para definir a escravidão, para esmagar a instituição peculiar que há tantos anos desonra a humanidade e o traja à cristandade. Dias, é dias mesmo, depois disso, o Beehive, não por isso, mas por muitas outras coisas, ia ser escolhido como porta-voz da recém-fundada Associação Internacional dos Trabalhadores. Marx, nós sabemos, estava associado a essa iniciativa. Traduzimos já na revista do Niep uma carta do Marx para o Engels que mostra que, num primeiro momento, ele se associa meio ressabiado da fundação da Internacional, da Primeira Internacional. Mas, ele está associado a isso. E, ao longo dos anos anteriores, ele tinha refletido sobre a Guerra Civil em muitos artigos, tomado partido, tomado posição, em muitos artigos que ele escrevia, tanto para o New York Daily Tribune, que, infelizmente, para o Marx, com a Guerra Civil, diminui a encomenda de artigos para ele, então, mais uma dificuldade na sobrevivência difícil do Marx, como para um jornal austríaco, em que ele escrevia mais de um ponto de vista informando sobre a guerra, enquanto para o Jornal dos Estados Unidos ele não podia informar sobre a guerra. Em todos os artigos, Marx alinha com os camaradas dele da Revolução de 1848, que tinham migrado para os Estados Unidos, exilados ao fim da Revolução, que tomaram partido do governo da União e muitos deles pegaram em armas, foram oficiais do Exército da União combatendo pelo fim da escravidão. Ele tratava a guerra a partir do tema da escravidão. Era uma forma de tentar desmontar o argumento inicial de que a guerra tinha, ou o levante dos Estados Confederados tinha a ver com alguma coisa sobre tarifas, medidas liberais, coisa do tipo. e ele está sempre desde o início dizendo que a questão central era a necessidade vital para os poucos mais de 3 mil proprietários escravistas do sul dos Estados Unidos de reproduzirem o sistema em que baseavam seu poder de classe nos novos territórios. E ele concluía, todo o movimento foi e é baseado, como se pode ver, na questão da escravidão. Essas são palavras do Marx num artigo, mas ele coloca isso em vários. Há um cientista social estadunidense chamado Kevin Anderson que, por acaso, vai estar aqui por acaso mesmo porque vai estar aqui na próxima semana, sexta-feira, ele deve fazer uma palestra aqui, a gente vai divulgar isso, que estudou a perspectiva do Marx em relação à guerra civil para dizer que desde o início o Marx tem a presunção ou a premonição, ele prevê o previsível, mas ele prevê que a guerra vai ser vencida pelo Norte, pela União, e ele prevê isso porque ele diz que essa guerra só pode ser vencida e eles vão querer vencer, eles são o governo central, eles têm mais recursos, só pode ser vencida por um movimento ou por uma metodologia que tenha um conteúdo revolucionário, que é colocar como inimigo principal a escravidão e mais, debatendo com Engels, que era mais, digamos, militarista nas suas análises sobre a guerra, o Marx diz que é claro que o Sul, os oficiais do Sul são escravistas, filhos de escravistas, tem tempo de sobra para aprender mais sobre a arte militar, mas eles serão derrotados no dia que o Lincoln armar um batalhão de negros libertos, nesse dia eles serão derrotados pela força da luta contra a escravidão com a agência dos escravos, ex-escravos, ex-trabalhadores escravizados e pela simbologia que isso vai ter no contexto da guerra civil. Ora, para que a guerra civil pudesse, de fato, soar o alarme de uma nova vaga revolucionária também na Europa, o Marx era consciente de que seria necessário superar preconceitos raciais arraigados em parte da classe trabalhadora de origem europeia nos Estados Unidos. E também envolver decisivamente o movimento operário europeu na campanha contra o sul e contra a escravidão. Numa época em que ele já começava a tratar da questão da independência da Irlanda, Lutia Pradela também mencionou isso aqui, com novas tintas, ele falava da luta dos trabalhadores dos camponeses irlandeses, como decisivas essas lutas para um possível caminho revolucionário na Inglaterra, então ali também ele já está falando da luta na periferia ou na colônia influindo no centro, nesse momento Marx não vacila em apontar os limites que a ideologia racista impunha a consciência dos trabalhadores denunciando o preconceito dos trabalhadores ingleses contra os irlandeses na Grã-Bretanha, mas também no caso norte-americano ele explica num artigo que é de 1862 que o irlandês vê palavras do Marx no negro um perigoso competidor. Os eficientes fazendeiros de Indiana e Ohio odeiam ao negro menos apenas que aos escravistas. Para eles, ele é o símbolo da escravidão e da decadência da classe trabalhadora. E a imprensa do Partido Democrata, lembremos que o Partido Democrata era o partido escravista naquele contexto, os alimenta diariamente com a ameaça de uma inundação de seu território pelo nigger. Até por isso, Marx registra com júbilo o apoio do proletariado inglês à causa da abolição desde 1862. Face a essa explícita defesa da abolição pela classe trabalhadora britânica e tendo em vista os posicionamentos anteriores que o Marx carregava nesses artigos, eu citei só uma passagem aqui, não é de se estranhar que quando o Marx recebe a tarefa de escrever a mensagem inaugural ou esboçar porque foi aprovada em um comitê, a mensagem inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, ele colocasse de novo lá, quer dizer, de novo não, isso é antes do capital, mas ele tivesse colocado de novo a questão do sino ter tocado na periferia para o centro. Diz a mensagem, vocês conhecem, se a emancipação das classes operárias requer o seu concurso fraterno, como é que irão cumprir essa grande missão com uma política externa que persegue objetivos criminosos, joga com preconceitos nacionais e dissipa em guerras piratas o sangue e o tesouro do povo? Não foi a sabedoria das classes dominantes, mas a resistência heróica das classes operárias da Inglaterra e a sua loucura, a sua, a da classe dominante, loucura criminosa, que salvou o ocidente da Europa de mergulhar de cabeça numa cruzada infame pela perpetuação e propagação da escravatura do outro lado do Atlântico. Ou seja, só não houve apoio ao sul dos Estados Unidos na guerra por parte de governos europeus porque a classe trabalhadora na Europa tinha se posicionado firmemente contra isso. não é só por isso, a gente sabe, mas também esse é um elemento central. O regulamento geral da Internacional aprovado um pouco depois falava da igualdade entre os homens, registremos aqui que em termos de igualdade entre os gêneros a Internacional não era tão avançada assim, embora essa questão lá já se colocasse, mas falava da igualdade entre os homens ao dispor que todas as sociedades e os indivíduos que a ela adiram reconhecerão a Internacional, reconhecerão a verdade, a justiça e a moralidade como a base de sua conduta entre si e para com todos os homens, sem distinção de cor, de credo ou nacionalidade. Essa fórmula é uma fórmula que está presente no movimento organizado dos trabalhadores ao longo do século XIX e reaparece no texto da Internacional, mas reaparece nesse contexto específico em que a Associação Internacional dos Trabalhadores já está se posicionando em relação tanto à guerra civil quanto à questão das nacionalidades, no caso irlandês, quanto à questão dos preconceitos entre trabalhadores. Então, do ponto de vista objetivo da história, a vitória da União na guerra civil garantiu a libertação dos quase 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras escravizados que viviam nos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. Mas a gente sabe que a expectativa despertada pelos abolicionistas mais radicais de que houvesse uma incorporação social e política equânime, digamos assim, da população de origem africana ao corpo de cidadãos da nação foi uma expectativa completamente frustrada após alguns anos do fim da guerra civil, com a devolução das propriedades aos plantadores escravistas, com a tolerância do governo central para com a legislação abertamente segregacionista, que vai vigorar por praticamente 100 anos nos Estados do Sul dos Estados Unidos. Houve um momento de disputa ao fim da guerra, mas Marx, antes mesmo disso se encerrar, ele já se tornou cético em relação aos desdobramentos do processo. Muito cedo, numa carta, aliás, de 1966, ele vai escrever o Engels dizendo que a fase revolucionária aberta pela guerra civil estava sendo enterrada pelo próprio governo da União. Bom, já estou olhando o tempo aqui, já estou chegando ao final. De um ponto de vista restrito à realidade estadunidense, o fim da escravidão foi, portanto, uma revolução social inacabada, para utilizar uma expressão do Robin Blackburn quando ele reuniu uma coletânea de textos do Marx sobre isso, um unfinished do Revolução. Não é possível, no entanto, diminuir a importância desse acontecimento, não só porque libertou cerca de 3,5 a 4 milhões de homens e mulheres escravizados, mas também, se a gente quiser ter uma visão mais ampla do movimento como um todo. Os desdobramentos posteriores podem ter limitado política, social, cultural e economicamente essas conquistas de tal forma que a subordinação social da descendência daqueles trabalhadores e trabalhadoras libertados se perpetuará por muito tempo. No entanto, se a gente olha para fora dos Estados Unidos também, pode encontrar impactos profundos daquela revolução inacabada. A conexão que Marx encontra entre a luta do proletariado e outras lutas revolucionárias também pode ser vista no interior das Américas. A gente pode pensar, por exemplo, em como em Cuba ou mesmo no Brasil o desfecho através de métodos para usar a expressão do Marx de métodos revolucionários da escravidão nos Estados Unidos tocou o alarme também para a classe dominante escravista local nessas últimas regiões escravistas da América para tentarem conduzir o processo de desescravização numa outra dimensão. Ou mesmo nos Estados Unidos a gente pode seguir um raciocínio da Angela Davis por exemplo para entender como o movimento feminista nasceu em conexão direta com a luta abolicionista com a luta pela libertação dos escravos mesmo antes da guerra civil. no sentido do movimento como um todo lembrando de novo a imagem do Colin Bach ou seja daquelas ondas de mobilização e protesto numa dimensão internacional também a Europa ia ser impactada e não apenas como Marx diz ao falar do apoio ao norte à união na guerra civil mas de certa forma a profecia do Marx no prefácio do Capital ela também tem alguma validade afinal de contas poucos anos depois da redação daquele prefácio uma década depois da guerra civil a comuna de Paris explode na Europa a revolução proletária que o Marx pôde ver mais de perto ainda que não em loco ela explode em 1871 bom eu queria concluir dizendo o seguinte depois de fugir escancaradamente da revolução russa eu vou voltar um pouco na revolução artigo do Gramsci talvez como ponto de partida para para concluir acho que o desafio que a gente está aqui discutindo nesse seminário não apenas reconhecer que a revolução que eclodiu há 100 anos na Rússia não contrariava a lógica fundamental da obra maior do Marx que no momento da revolução russa completava 50 anos essa discussão não é diletante ela é crucial até porque ela nos fortalece histórica e teoricamente para dizer que como Marx os melhores marxistas posteriores a gente tem que pensar a revolução na dimensão internacional da totalidade das lutas sociais de uma época então discutir a revolução de 17 hoje remete a compreensão de que as ondas de protesto que tem se sucedido em escala planetária se defrontam com dificuldades renovadas para que e aí eu lembro o Gramsci no que tem de melhor naquele artigo para que a pregação socialista desperte a vontade coletiva revolucionária esse é um desafio para a intervenção política dos que assumem como o seu tanto o legado do capital quanto o do processo revolucionário russo que a gente está comemorando nesse evento um desafio cuja solução infelizmente está muito além das nossas possibilidades aqui e agora ainda assim nos reconhecermos como parte desse legado e do desafio que eles nos colocam já é um passo importante para enfrentá-lo acho que é esse o lugar que o NIEP Marx reivindica quando promove um evento como esse obrigado a vocês pela paciência bom obrigada Marcelo vamos então para o debate estão abertos para perguntas já temos dois dois pedidos aqui eu vou só trocar o microfone três quatro inscrições eu vou anotando aqui as inscrições enquanto eu faço a troca de microfone desculpa o que levantou a mão lá atrás como é que você chama Leandro Leandro bom boa noite primeiro agradecer obviamente aos palestrantes e aos organizadores do evento que conseguiram essa feliz esse feliz entrelaçamento no que não é propriamente como falou Paulo Arantes simplesmente a comemoração de uma efemédia tem um significado e acho que pode ser bastante produtivo pensar esse respeito para o presente por uma série de razões bastante importantes Marx dizia que não gostava de fazer receitas culinárias de futuro e que nesse sentido poderia existir algum perigo nas previsões em geral particularmente aquelas que remetiam à construção do novo particularmente e aí é uma pergunta geral e é uma só para toda a mesa qual a relação possível necessária desejável entre a posse estratégica enquanto construção de um projeto e imaginação utópica falando provocativamente receita culinária de futuro sem propriamente o termo pejorativo que usava Karl Marx Boa noite minha pergunta é diretamente para o professor Paulo em outros momentos o senhor sempre coloca um debate que eu acredito que seria o que o senhor desenvolveria caso eu tivesse tempo sobre uma reversão do horizonte de expectativa da proposta revolucionária que se inicia com a Revolução Francesa se concluiria não necessariamente só com a Revolução Russa mas com o fim da Segunda Guerra Mundial ou o processo global da Primeira e da Segunda Guerra Mundial como um único processo de guerra e que posteriormente nós não teríamos mais uma perspectiva de futuro isso o senhor mesmo coloca nós teríamos uma redução espaço temporal das perspectivas históricas digamos assim e a partir de agora no final do século XX início do século XXI nós teríamos uma perspectiva de passado ou seja a gente não projeta mais um futuro mas a gente fica projetando em cima do passado e enfim não conseguimos construir perspectivas para as mudanças mais radicais que o século XXI pode guardar para a gente o senhor mesmo coloca que seria um grande colapso ambiental se eu não me engano o senhor faz uma analogia que eu acho genial que seria que nós seríamos vacas hindus indo para o abate só que baseado nessas perspectivas eu acabo não ficando claro para mim eu gostaria que o senhor desenvolvesse nessa oportunidade o que promove essa alteração essa reversão de horizontes de expectativas é o Léo Demian boa noite para toda para a mesa fiquei encantado com as três apresentações brilhantes apresentações eu queria pedir para vocês uma reflexão um pouco mais detida na medida que for possível sobre o estalinismo foi pouquíssimo mencionado o Paulo levantou um pouco a bola mas não cortou e aí sendo um pouco mais específico em que medida a tragédia do estalinismo na opinião dos senhores foi um resultado necessário da revolução ou seja dos acontecimentos da revolução ou seja teria que acontecer fazendo esse olhar retrospectivo em que medida foi um fenômeno contingente aconteceu mas poderia não ter acontecido eu vou fazer a questão para o professor Paulo e na verdade eu vou tentar continuar um pouco a questão que o colega que antecedeu o Léo colocou inclusive pela lembrança que você teve do bicentenário da revolução francesa da figura do François Ferrer e pela discussão que o senhor fez no seu último livro não sei se teve outro o novo tempo do mundo que tem a ver com essa questão da redução das expectativas se a gente pensar que o horizonte de expectativas do século XIX e século XX estava sempre colocada a questão da revolução e como você lembrou muito bem não só para a esquerda ou seja o horizonte estava colocado também para a direita mas hoje parece que a gente vive uma contra-revolução mesmo que a revolução não esteja colocada no nosso horizonte agora que cada vez mais parece achatado mesmo enfim eu queria mais sobre isso eu sei que é pessimista mas talvez seja necessário tomar esse remédio obrigado fechamos vocês acham fechamos o bloco está bom para a pergunta sim está bom então vamos fechar esse primeiro bloco de perguntas bom um par de considerações Então, assim não nos quedamos só os que perguntaram e os que contestamos. A primeira pergunta sobre o tema do projeto e inspiração utópica, eu poderia responder com... É uma pergunta que remite à poesia, e poderia responder com Eduardo Galeano, em sentido que a utopia é aquilo que nos permite caminar, avançar, é um horizonte a buscar, digamos, a revolução é uma utopia. Se pode ler como que é um no lugar, mas ao mesmo tempo se pode pensar como que é um objetivo que se construiu. E de alguma maneira eu quero ligar com a pergunta sobre o estalinismo. Porque está bem perguntar se acontecia e poderia não ter acontecido. Bom, aconteceu. E aconteceu, eu reivindiquei muito na exposição, o caráter democrático do poder dos soviets. E algo aconteceu em as experiências socialistas que existem, não só em Rússia e na União Soviética, onde o poder popular, a democracia popular, foi apropriada por o aparato de governo, e é um tema que ocorre na política concreta, não só de esquerda. Quando se pensa em Stalin como sanguinário, há que verlo no contexto de um acontecimento tão sanguinário como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Não quero ser simplista, mas poderíamos pensar que é um produto de época. Que menos sanguinário era Churchill. E, sem embargo, não se fala do sanguinário Churchill. E digo Churchill porque aparece como uma expressão de a democracia burguesa. Acho que o tema da democracia é o tema em questão, é uma categoria subordinada ao capitalismo, quando um poderia pensar que é uma categoria contrária ao capitalismo. Digamos que o tema de Stalin, incluso me animo a dizer que é um tema não cerrado no debate ruso contemporâneo, onde, ante alguns problemas sociais que se han generado nos últimos 25, 26 anos, com a afectação de problemas de saúde, da alimentação, das expectativas de vida, de certos indicadores sociais, há muita reminiscência de volta a Stalin. Como o padre da patria, como o que ganou a Segunda Guerra Mundial. E, por tanto, é um tema realmente muito complexo. E, por tanto, tem que ler o testamento de Lenin, onde describe as personalidades de Stalin e de Trotsky, e teria que fazer historiografia, como bem se diz, e ir a remover na história como é que finalmente quedou Stalin ao frente desse processo. E, ao mesmo tempo, o gran acontecimento da revolução rusa está associado ao processo de industrialização rusa posterior, e essa industrialização rusa que lhe permite construir a bipolaridade posterior, está muito associada ao estalinismo, e a todo o que representa e significa. Simplemente o que quero señalar é que é um processo muito contradictorio. E, por tanto, retomando a primeira pergunta, eu acho que é um desafio, em pleno siglo XXI, reconstruir projeto político emancipador. Eu tenho a hipótese de que nós estamos vivendo um tempo, em que as comparais históricas não sempre são felizes, coincido, mas quando Marx e Engels escrevem o manifesto, digamos que está emergindo um processo emancipador revolucionário em Europa. O capitalismo ainda não é mundial em ese tempo. O mundo é muito europeu, começa a esbozarse Estados Unidos, mas não é um mundo tal como vemos hoje. Minha hipótese é que, caído o muro de Berlim e desarticulada a União Soviética, começa uma nova práctica social emancipadora, que, bom, um dos pontos é a saga dos Foros Sociales Mundiales inaugurada em Porto Alegre, aunque muitos den por terminada essa expressão do movimento como integralidade, porque se algo expressava o Foro Social Mundial era a convocatória aos movimentos do mundo para pensar que outro mundo era possível. É poético. Incluso isso é uma utopia, de que outro mundo é possível. Mas, bom, eu acho que o desafio, tal como o tinha Marx na expectativa da revolução de 1848, fixemos-nos que o manifesto está escrito antes da revolução de 1848, se termina de escribir em fevereiro e estalla a revolução de 1848. Uno pode pensar que é premonitorio. Bom, não quero forçar a história e a comparación, mas a hipótese é que estamos vivendo um tempo de gestação de um novo projeto emancipador que tem como base as experiências realmente existentes e ainda há um escasso balance de que significou a revolução rusa, não no 17, mas a deriva da revolução rusa até 1991 e que cayera, se desintegrara praticamente sem nenhuma resposta de tipo social, nem na União Soviética nem na escala mundial. foi um acontecimento sorpresivo até as próprias clases dominantes. Então, há que reconstruir um projeto político com horizonte utópico de caminho para onde queremos andar, mas fazendo um balance necessário do que aconteceu e acontece, porque Cuba ainda está presente e segue sendo uma experiência que tem que estudiar. se eu me lembro bem a primeira pergunta sobre tomada do poder, projeto revolucionário, utopia. Eu vou sair pela tangente. um dos mundos, é um argumento razoável, eu acho, do Immanuel Wallenstein ou Wallenstein, como quisermos. Ele diz o seguinte, entre outras coisas que caracterizam o mundo contemporâneo, ele dá duas características, eu acho que entra perfeitamente no argumento que nós estávamos discutindo aqui. O primeiro é o seguinte, a convicção que o Raymond Williams chamaria de estrutura de sentimento, desculpe o pedantismo, mas quem faz política sabe, você sente, vai dar, não vai dar, para onde o vento está soprando. A convicção de que temos a história a nosso favor, a gente pode falar, argumentar, fazer seminários, coloques, fundar coletivos, todos sabem que ela não está mais a nosso favor, não tem como. E qual é um bom exemplo sobre isso? O que significa ter a história, a sensação que se transforma em gesto político? Política é isso, não é teoria. De ter a história a seu favor. Um dos bons exemplos é de todos os revolucionários, socialistas, comunistas, anarquistas, durante o auge, por exemplo, do império nazista na Europa continental, que estava a se completar até que tropeçaram em Stalingrado, mas ia, estava se completando. Portanto, era, como disse o Victor Sérgio, que eu já citei uma vez, vou citar mais uma vez, porque eu acho que é um farol, era meia-noite no século. Então, praticamente, o Hitler tinha ganho a parada. Você imagina, na Europa, o Hitler ganhou a parada, a Inglaterra isolada, os Estados Unidos nem aí, iam ganhar dinheiro de qualquer jeito com o Hitler ou sem o Hitler, o negócio deles era a acumulação, era uma sociedade industrial. E mesmo assim, mesmo assim, se você ler todas as memórias, todas as declarações, todas as reflexões, todos achavam que iam ganhar porque a história estava a nosso favor. E ganhou. Ganhou. Então, essa sensação, mesmo, leia as memórias do Victor Sérgio, ele está descrevendo e é uma descida ao inferno. Não há possibilidade de reversão e subir. Mas mesmo assim, ele diz, o último capítulo são o último capítulo das expectativas. Vamos ganhar. Isso antes de Stalingrado. Então, isso é um sentimento, digamos, do século que nos acompanha. Quando isso some, não adianta a gente fazer coloque, não adianta escrever porque, como dizia o outro, quando o Hegel falou a arte acabou, ele não era idiota, ele era louco, mas não era idiota. Ele dizia, não existe mais arte. Significa que o valor de culto da arte desapareceu. Você não olha mais a arte como você vê a revelação do absoluto. Dizer, é inútil, os joelhos não se dobram mais. Então, quem invoca numa reunião, num comício, processos históricos, nossas tarefas históricas, todo mundo aplaude porque estamos todos juntos, somos camaradas, mas ninguém acredita nisso. O problema é esse. Então, é isso. E o segundo ponto, levantado pelo próprio Wallenstein, não estou apenas citando, não estou endossando, mas para reflectir. Ele diz o seguinte, a política da esquerda sempre foi a política dos dois, a esquerda histórica, do capitalismo histórico, sempre foi a política dos dois passos. Primeiro, se toma o poder, a revolução. Se toma o poder, resolve a questão do poder e depois, você transforma o mundo. Ora, convenhamos, camaradas e companheiras, não deu muito certo, essa estratégia não funcionou até agora. Não quero dizer que a dos apatistas vai funcionar, abandonemos a ideia de tomar o poder e transformemos o mundo sem precisar tomar o poder. Estão lá na ilhazinha deles, bonita, simpática, todo mundo faz turismo, vai lá visitar, faz as escolitas, volta, faz depois, mas está lá, parada. Ela também não prosperou. Então, nós já temos uma outra hipótese que também está claudicante. mas a hipótese dos dois passos, ela não funcionou. E o passo era o seguinte, você toma o poder e depois há uma construção utópica, uma construção do socialismo, cuja energia é utópica de transfiguração do mundo. Ora, diante desse argumento do Wallenstein, acho que é bom refletir sobre um outro, um outro argumento de um que é insuspeito porque era comunista, que é o Christopher Hill, que é um historiador que foi comunista do famoso grupo dos historiadores comunistas ingleses, eram heréticos, mas eram, e muito influenciado também pelos acontecimentos de 68, que estudou, escreveu um livro genial chamado O Mundo de Ponta Cabeça, que é sobre a revolução dentro da revolução inglesa. E lá ele diz o seguinte, existiam uma coisa, existiam duas coisas, um processo revolucionário objetivo, que era simplesmente era a consagração da oposição ao parlamento e a decapitação do rei, portanto, a monarquia constitucional e o que era, era o primeiro passo para a revolução industrial inglesa, sociedade burguesa, capitalismo, e assim por diante. Mas dentro disso, houve uma irrupção utópica em que o Christopher Hill diz o seguinte, em que a revolução era um valor em si mesmo, era uma irrupção, uma transfiguração da vida, as pessoas não estavam nem aí para forças produtivas ou nada, era o povo miúdo, eram os levelers, os diggers, que tinham manifestos, proclamações e faziam as suas próprias colônias e estavam, foram depois massacrados pelos exércitos republicanos, mas estavam, era uma espécie de eclosão dessa utopia concreta funcionando no movimento, numa hora de convulsão social, uma revolução que durou 40 anos na Inglaterra. Nesses 40 anos, mil coisas aconteceram, e uma delas era essa. E nós retivemos, na nossa tradição de esquerda, a revolução burguesa na Inglaterra que deu, na monarquia constitucional, e esquecemos inteiramente o que os caras fizeram durante a revolução, aí que a gente põe com aspas porque a revolução era deles. Nós esquecemos. Ora, foi preciso que um historiador comunista, dissidente, retomasse toda a documentação daquele período, inspirado no que aconteceu, no que aconteceu em maio, na França e na Europa, porque foi a maior greve de massas numa sociedade industrial e greve operária mesmo. E dentro dessa grove operária, onde eles foram os últimos a entrarem, os primeiros a sair, aconteciam mil coisas, mil coisas no sentido utópico. De modo que a estratégia dos dois passos não significa que a alternativa é apenas a zapatista ou similares, mas ela, convenhamos, que ela fez água. Só que ela tem um uso reacionário, eu não vou falar do resto, não vou poder comentar. há um uso, digamos assim, eu diria reacionário, não é direi reacionário, mas há um uso, digamos, conformista da rejeição nessa estratégia dos dois passos que começou a pintar justamente depois de 68. E, sobretudo, na França, que eu morava lá, estava fazendo tese, acompanhei direto, que era o seguinte. Quando se começou pela primeira vez na tradição política francesa de esquerda, dizia, a seguinte pergunta, a revolução, a revolução que nós pensamos durante um século e pouco, ela é possível, não só ela é possível, mas ela é desejável. Naquela época, era o auge da dissidência na União Soviética, então todo mundo estava alinhando com os horrores, que estavam morrendo, um sonho, tinha publicado, um arquipélago e assim por diante, se bem que já literatura sobre isso já existia há 40 anos na França, mas ninguém queria ver, ninguém queria estudar, ninguém queria pensar. Mas a determinada começou assim. Então, começou a se dizer o seguinte, é necessário desatrelar, os franceses estavam dizendo isso no meados dos anos 70, é desatrelar a ideia de política da ideia de revolução. Por quê? Porque a nossa tradição política, na nossa tradição de esquerda, a política, o que é que é? É guerra, luta social, luta de classes, é guerra social, que era o nome de um jornal anarquista francês no início do século XX. É guerra social, e, portanto, o paradigma da política é a guerra. depois de conquistarmos um poder, aí virá a pacificação, que é uma sociedade sem classe, sem guerra, sem imploração, portanto, a utopia. Só que esse paradigma da guerra, esse é o argumento que diz o seguinte, vocês estão atrelados à ideia de revolução, que a revolução é o fim da guerra. Você ganha a guerra, a revolução é isso, a guerra social. Vocês, atrelados a esse paradigma, esqueceram de um outro que fez com que a União Soviética, e os franceses tomassem aquele rumo que tomou durante a guerra. A União Soviética estava em... A Rússia estava em guerra desde 1914, ou mesmo antes, e foi até 1939, até 1945. Portanto, é uma sociedade em guerra permanente. E, ao mesmo tempo, alegava estar, eu imaginava de boa fé, estar construindo uma sociedade na direção da utopia, sem classe, sem exploração. As duas coisas juntas. Deu um monstrengo. Mas essas duas coisas juntas. Nesse momento, esses franceses começam a... Diante desse fato monumental a ser dissecado, cuja anatomia precisa ser estudada, eles começaram a tirar rapidamente várias construções. Isto é, a tradição revolucionária marxista não tem política, não tem doutrina política. Tem uma doutrina militar, clausseficiana, não é militar no sentido trivial, de guerra, de guerra social, de ganhar. Pode ser da guerra de movimento, guerra de posição, como o italiano sardo quiser. Tem as duas, tem as duas, mas é uma guerra. Ora, diante disso, a ideia de governo, de condução dos homens, ela desapareceu como política. Portanto, nós temos que inventar, aquilo que eles estavam chamando da segunda esquerda. A segunda esquerda é aquela que vai governar com paradigmas novos, não os paradigmas neoliberais, liberais, nem depois neoliberais, e nem keynesianos, nem social-democratas. Nós não inventamos ainda a nossa fórmula de governar. Bom, a continuação dessas novelas vocês conhecem, ela foi, teve 15, 20 anos no Brasil, deu nesse troço aí. Mas, justamente porque se admitiu que a política deve ser mudada, o paradigma da política deve ser mudado. E todos mudaram esse paradigma juntos. Os movimentos sociais, os partidos políticos, as ONGs empresariais, e os administradores de Estado. Nós temos que nos entrar num acordo sobre o que significa fazer política. Esquece a política de vocês, nós, 150 anos de revolução, que é a do rancor. Nós somos rancorosos, porque nós temos inimigos de classe, tem exploração. Esquece a rancor e, portanto, a tomada do poder. A tomada do poder nada mais é do que a partilha consensual sobre algumas coisas básicas do que seja fazer política. E utopia, quando aparece coisas bobinhas, fofinhas, bonitinhas, assim por diante, e por aí vai. Tem uma coisa que há uma complicação nessa direção. Eu acho ainda que o livro do Christopher Hill é inspirador. Eu não vou falar de expectativas declinantes, vou apenas dizer o seguinte, expectativas declinantes, nós vivemos numa era de expectativas declinantes, tem 10 mil desdobramentos, eu procurei dar conta de alguns, o diagnóstico não é meu, não é uma tese metafísica, ontológica, é uma constatação, é uma descrição sociológica, quem fez isso, o primeiro a fazer e usou essa expressão foi um sociólogo, um psicólogo social americano radical, um outsider chamado Christopher Lash, que escreveu um livro sobre a sociedade narcisista. Ele começa um ensaio sobre a era das expectativas declinantes. Ele estava falando da sociedade americana. E os primeiros parágrafos do livro, que é um livro genial, foi pouco lido, e todo mundo achou que era psicologia social barata, ele começa o seguinte, o que está acontecendo na sociedade americana? E para eles, quando você fala sociedade americana, é o resto do mundo desenvolvido, porque eles dão a nota. Quando eu posso descrever, os magazines, as pesquisas sociológicas, descrevem o comportamento da família média americana de uma dona de casa como alguém que vive em estado de sítio, quando uma catástrofe pode acontecer a qualquer momento, e que, portanto, a vida diária daquela família é uma corrida de obstáculos diante da catástrofe que está vindo na sua direção. Quando isso acontece, eu começo a dizer que nós vivemos numa era de expectativas declinantes. Todo mundo espera o pior. Faça aí uma entrevista, não precisa ser em Niterói, pode ser em qualquer outra cidade, sai por aí e fala o que você espera do futuro imediato. Só o pior. Não tem como. Vai de aquecimento global, vai de terrorismo, vai de desemprego, vai de desproteção social, o que vem pela frente vem carregado como uma ameaça. Agora, a nossa tarefa é explicar isso. É o que eu poderia fazer se tivesse prorrogação, segundo turno, assim por diante, com... Não, não, aí vai longe. A segunda frase do Gramsci que me interessava é que era a definição dele de crise, que é onde nós estamos. A crise... Todo mundo cita isso. A crise consiste exatamente nisso. quando o velho morreu e o novo ainda não conseguiu nascer. Quando isso acontece, há um interregno, que é um interregno temporal, social, em que coisas meio mórbidas, a expressão que ele usa, doentias, aparecem. Ele estava pensando no fascismo, entre outras coisas. Ele aplicou isso várias vezes. A crise é isso. A crise, quando eu falo em crise, é isso que está acontecendo. O que são coisas anômalas que estão acontecendo? Uma das coisas anômalas que estão acontecendo, isso não é meu, aí eu tenho que resenhar. Um outro ator, que é um sociólogo alemão, que também não é bolchevique, é um sociólogo mais mainstream impossível. É o diretor da Fundação Max Planck para os estudos das sociedades, que é uma espécie de, não sei, CNPq alemão sociológico. É o dono da carne, da cocada preta. Mas ele é, enfim, meio inconformista, é polaniano e tal, e anda dizendo coisas completamente heréticas do arco da velha, algumas mais heréticas, outras menos. E ele diz o seguinte, entre outras coisas, é o que me interessa. Primeiro, ele é o único, é o primeiro a voltar, a ressuscitar em termos não convencionais essa frase, esse diagnóstico do Gramsci a respeito da teratologia social. E ele escreveu todas essas coisas antes do Brexit e antes do Trump, antes dos monstros aparecerem. Ou o monstro maior, que é o Trump, nós temos que começar a entender. Porque aparece nesses momentos de interrédio, que ele começa a descrever, eu não vou repetir toda a descrição que ele deu aqui, senão nós vamos longe, vou dar apenas uma das características que é a que nos interessa imediatamente, nós estamos falando de revolução e anticapitalismo e assim por diante. Ele diz, o diagnóstico dele, eu sei que, eu não sou o primeiro a dizer isso, muita gente já falou sobre alguma coisa chamada fim do capitalismo. Eu também acho, e ele não é marxista, ele é polani mesmo, ele é polani. Eu acho que o capitalismo está no fim, está acabando. E como é que ele está acabando? Então, ele diz o seguinte, aí o que me interessava é desenvolver, se fosse em outra ocasião. Ele está dizendo, essa ruptura que nós estamos chamando de revolução não é um acontecimento, é um processo. O fim do capitalismo é um processo, não é mais. É uma ilusão moderna que nós tínhamos e que seria uma ruptura evenemencial, um acontecimento, um acontecimento apocalíptico, por assim dizer. Não há mais isso, sobretudo, o que ele está pressupondo, os grandes teoremas que alimentaram a nossa tradição da grande espera da revolução, eles não são mais verificáveis. E um deles é o seguinte, um dos teoremas é o seguinte, nenhuma formação social se esgota, sabe, vamos lá, antes, acaba, antes de ter esgotado todas as suas potencialidades e antes que, olha, ele está desmentindo, eu marco, antes que apareça alguma coisa que vá substituí-la e com, antes que esse apocalipse aconteça, com um anjo exterminador que vá conduzir esse processo. Diz eles, nós estamos vivendo esse processo de fim, mas nada que possa substituir esse sistema em decomposição que nós estamos vendo compareça em muito menos um parteiro. Por quê? Aí ele começa a explicar. Porque esses possíveis parteiros, esses possíveis parteiros têm um elenco enorme, não é apenas a classe operária organizada e combativa, é um elenco enorme de instituições, de freios, de tradições, de contrapesos que refreiam a tendência, a ilimitação do capitalismo. Ora, o capitalismo chegou a um ponto que, pelo seu sucesso, ele destruiu os seus próprios opositores, e são os seus opositores que os salvaram até agora. Aí a gente se lembra de uma observação do velho comuna, ex-comuna, Hobsbawm, que diz o seguinte, bom, no balanço, depois de escrever o livrão dele, no balanço que eu faço, eu acho que a Revolução Russa, bem pensar, diz ele, então eu não estou inventando, ela sempre teve uma vocação sacrificial, é isso que ela, é o legado para a humanidade. Qual foi essa vocação sacrificial? Ela salvou o capitalismo duas vezes, uma em Stalingrado e outra obrigando o resto a fazer o New Deal, porque senão eles iam uma breca, ou sob o nazismo, que seria o fim da civilização, ou sem o New Deal. Ora, o que esse alemão está dizendo é o seguinte, sem esse sistema, entre eles entra o movimento operário organizado, aí eu acrescento o seguinte, a famosa política burguesa que nós sempre cuspimos em cima nunca foi política burguesa, foi nossa. Tudo o que se fez na famosa democracia burguesa, todas as instituições, sindicatos, parlamentos, partidos, direitos universitários, direitos disso, daquilo, foi a classe trabalhadora que conquistou, arrancou. Ora, no momento em que ela desaparece como opositora, não há mais freio, só foi para cima, então estão reinventando tudo. Vai desde o desastre ambiental até a reinvenção do trabalho escravo, não tem mais lembro. Então ele diz, está morrendo, o que vem aí é um pós-capitalismo. Nesse pós-capitalismo, uma sociedade que não se reproduz mais, não tem mais sistema, não tem mais integração sistêmica, só social, a integração social é apenas, é um fardo para todos os indivíduos que têm que se virar, não existe mais nada. Nesse momento que começam a aparecer, então, as formações anômalas. Uma delas, ele escreveu isso sem aparecer, essas coisas estão aparecendo. São N anomalias. De modo que o interregno é a forma invertida do Gramsci. O fim não é mais uma revolução, um corte brusco, o fim é um processo. Só que esse processo, como dizia a fórmula sistêmica do Marx, ele é autodestrutivo, porque ele é contraditório. Só que o Marx dizia o seguinte, o otimista do Marx, onde há contradição, há esperança. Nós vivemos durante 150 anos em torno disso. Hoje há contradição sem esperança. A contradição é uma autodestruição. Aí ele diz, é por overdose que o capitalismo está morrendo e agonizando. E está produzindo essas fórmulas, essas aberrações que estão aparecendo. São acontecimentos imprevisíveis, que podem ser desastrosos, cujas consequências a gente não consegue dominar. A ideia de que é uma oportunidade, essa crise é uma oportunidade para que você consiga reconstituir institucionalmente, é uma suposição otimista da capacidade de organização dos coletivos, porque o que veio, que se chama neoliberalismo, vai acabar com a ação coletiva. E sem ação coletiva não vai acontecer. Não adianta a gente convocar os nossos amigos e sempre das centrais sindicais, vão todos juntos derrubar o homem lá, o vampiro, e recomeçar o processo. A prostração atual, agora aplicando ao Brasil, é fato, é justamente desse processo de dessocialização. Nós temos uma sociedade que é infrassocial, não é nem a anomia do Durkheim. Na anomia do Durkheim, para o Durkheim ver um Estado que podia reconstituir as ordens e colocar a sociedade nos tribos, porque ela tinha tendências anômicas. Agora, não tem mais Estado. Não tem mais Estado. O Estado é uma central de negócio para garantir a remuneração, a solvência dos Estados, que é um regime de austeridade. A austeridade é isso, a consolidação do Estado. O que os caras estão dizendo é o seguinte, não é que os banqueiros ou Estados sejam cruéis ou malvados, eles queiram estrangular a humanidade e migrar para outra galáxia. Não, é porque não tem mais dinheiro. É porque não tem mais dinheiro, porque não é mais produzido, não se produz mais valor. É isso que o velho tinha dito. Vamos chegar ao momento em que o valor medido por tempo de trabalho será uma medida obsoleta diante do desenvolvimento da força toda. Chegou. Como não tem a contraparte política, nós encalhamos nesse interregno. Era isso. Demião agora vai vibrar a noite inteira com todas as reflexões pessimistas que ele gosta de fazer. A gente troca muitas mensagens, às vezes, na madrugada. No final das mensagens, já tem aquilo é fodeu geral, acabou. Mas uma das coisas que me fascina cada vez que eu ouço o Paulo é que a gente volta para a casa desafiado para saber se sobreviveu ainda algum resquício da imaginação utópica, como o Beto colocou. Cadê o Beto? Já foi embora? Está lá, está lá, está lá. É porque ele também já desistiu, foi embora, desistiu e entregou completamente os pontos. Mas acho que a gente, sem dúvida nenhuma, vive diante da disjuntiva que nosso otimismo da vontade revolucionária nos fez um pouco esquecer que está presente na discussão da história, como uma história da luta de classes no manifesto. não está colocada apenas que uma classe ganha a guerra, no sentido da expressão que o Paulo colocou. Também está colocado lá no manifesto que elas podem se dissolver numa situação... Isso está colocado, essa disjuntiva está o tempo todo colocada. E o Marx tem respostas para essa disjuntiva que vão desde a ideia de que o capitalismo vive uma contradição insolúvel, a extração do mais valor passa a ser uma base miserável, é uma tradução que tem do Grundrisse para essa sobrevivência, mas ele continua reproduzindo de forma cada vez mais... A expressão do Marx também é mais vampiresca em relação à humanidade e a essa situação. e eu podia responder o Beto dizendo... E acho que é isso que eu vou responder mesmo, que eu estou com o Marx e não tenho... Não sei fazer receitas de futuro, mas... Eu vou lembrar do Gramsci e da guerra para retomar o artigo do Gramsci e talvez ali tenha alguma coisa. Naquele otimismo, 26 anos para a gente é juvenil. Talvez naquela época não fosse tanto. Imagina, para o Marx não era só um raciocínio teleológico no mau sentido da expressão. Podia falar de jovem Marx nos anos 40, porque a capacidade de produção, de reflexão, ali não tinha nada de juvenil. Mas o jovem Gramsci de 26 anos em 17 aponta para uma questão que ele vai continuar perseguindo ao longo dos seus escritos, que é essa... Como que os bolcheviques despertaram essa centelha da vontade popular na direção revolucionária, saltando etapas, sem passar por todos os processos que naqueles 100 anos que Júlio mencionou, o proletariado europeu ocidental tinha passado, e ao mesmo tempo, porque é isso que o Gramsci está dizendo, ao mesmo tempo, dramaticamente, pela pregação socialista, passando por todo aquele processo. porque o que o Gramsci está dizendo é isso. Não é que eles não passaram e ponto. Não, eles, dramaticamente, pela pregação socialista, passaram por aquele processo. É isso que o Gramsci está tentando encontrar o tempo todo. E o balanço entre a aposta estratégica e a imaginação utópica lá no Gramsci vai sempre continuar perseguindo essa ideia de como despertar a centelha da vontade coletiva revolucionária. e acredito que ele tenha sido dos revolucionários do século XX um dos que foi mais fundo em apontar para a gente possibilidades, entre elas a de que esse pensamento socialista possa, de fato, germinar uma vontade coletiva revolucionária se ele for capaz de entender, interagir com o que existe de mais, o Gramsci fala, no núcleo sadio ou no senso crítico que existe dentro dessa visão que é a que a gente no cotidiano encontra, talvez de forma ainda mais aguçada hoje em dia, que é a que só vê a negatividade posta, porque é real, porque é concreta, do mundo em que a gente vive. daí que a guerra de posição e a guerra de movimento no Gramsci é guerra, está certo, Paulo, mas tem uma outra dimensão aí, que é a construção na sociedade capitalista de uma outra vontade coletiva, de uma hegemonia diferente de uma hegemonia de classe dos trabalhadores em relação à maioria da sociedade, essa que hoje a gente sabe pela estatística, o Credit Suisse, e a Oxfam vai lá e calcula para a gente, essa maioria da sociedade é mesmo, os 99% que diziam, a garotada lá do Occupy Wall Street, é esse o número, porque 1% tem a mesma renda do que os 99% ou riqueza que os outros 99%, ou porque oito sujeitos, detêm metade da riqueza do mundo, talvez por isso o Marx dissesse, agora vai ficar mais fácil, quanto mais centralizar, vamos lá matar esses oito, resolvemos o problema, não é tão simples assim, mas a contradição se torna ainda mais explosiva, a explosão não é algo que a gente possa controlar, mas o Gramsci está pensando em como é que a gente pode ativar de novo essa vontade popular, é isso que ele enxergou a dos bolcheviques, não sei se é exatamente isso que os bolcheviques foram, mas é isso que ele estava perseguindo nos bolcheviques, e aí em relação à questão do Léo sobre o estalinismo, se é um resultado necessário da revolução ou é contingente, aí também eu estou com o Gramsci no sentido de que se fosse um resultado necessário da revolução, a gente estaria preso ao marxismo que o Gramsci está dizendo que foi desmentido pela revolução russa, porque senão a gente acreditaria que a resolução tinha necessariamente que gerar o estalinismo porque as forças produtivas não eram suficientemente avançadas e blá, 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 que não era nem o que eu tentei discutir aqui, não era essa a visão do Marx, e vou voltar à visão do Marx, mas o estalinismo de certa forma é a forma da contra-revolução num país que viveu a revolução proletária, não dá para ser a contra-revolução preventiva, ainda que violenta, sanguinária, como é a contra-revolução preventiva e permanente, para lembrar o Florestan Fernandes que a gente vive no Brasil, não dá para ser isso, tem que ser algo de outro nível, há um salto de qualidade da contra-revolução num contexto como esse, a gente podia buscar elementos históricos da realidade concreta, a guerra, seguida da guerra civil, a escassez, como que a burocracia se forma administrando a escassez e, na medida que ela se forma, acontece o que o Júlio já tocou aqui, o recudo da democracia, de base da democracia popular, dos soviets, e uma amálgama do partido, do Estado, que desemboca no estalinismo. Mas aí eu queria lembrar de novo o Marx, que foi o objeto do que eu falei aqui. O Marx percebe da potencialidade de que o sino, o sinal, a campainha, como a gente quiser dizer, mas ele usa muito essa expressão, toque na Rússia ou na China ou no sul escravista dos Estados Unidos, toque o suar da revolução proletária internacional. Mas é só nessa relação. Acho que o elemento de força para a gente explicar a sessão estalinista é que, embora o sino tenha tocado e a revolução tenha despertado suas forças na Europa ocidental depois de 1917, e no mundo todo, em alguma medida, ela foi derrotada. Talvez porque, como o Leren tem explicado, depois da revolução de 1917, a burguesia vai aprender e vai ficar muito mais difícil fazer as outras. Mas é essa derrota da dimensão internacional que tornava impossível que a revolução russa pudesse ter uma saída que não fosse a desagregação daquela utopia, daquela energia revolucionária dos primeiros anos. Nesse sentido, ainda que as forças produtivas fossem mais desenvolvidas em outros lugares, isso não nos poderia, não nos permitiria imaginar que a revolução vitoriosa na Inglaterra ou na Alemanha pudesse gerar socialismo num só país. Na visão do Marx, isso era uma impossibilidade lógica pela própria dinâmica do capitalismo na sua internacionalização, na sua globalização, para usar uma expressão mais contemporânea, mais da moda, mas era por aí. Obrigado, gente. Eu acho que vocês foram, ao longo desses dias, um estímulo a mais para que a gente continue organizando eventos como esse. Bom, obrigado a todos, palestrantes, público presente a despeito do cansaço. Esperamos vocês aqui, então, amanhã às 13. Como eu disse, vão ser encenadas duas cenas desse espetáculo que está sendo montado, mas são 25 atores no palco, então a gente conta mesmo com a presença de vocês sobre o minicurso que acontece na sequência, haverá tradução simultânea. Está certo? O minicurso do Kevin Murphy. Obrigada. 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 Obrigada.